A presidência vai também aqui registrando durante esta nossa importante audiência a presença dos deputados, deputadas, dos parlamentares, vereadores, vereador Bruno Pedralva, que daqui a pouco estará conosco. Entendemos que também haverá participação aqui de outros parlamentares, seja por meio da assessoria, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu vou suspender durante alguns minutos para a gente poder registrar aqui a chegada de algumas lideranças que estão a caminho, dia de trânsito difícil, mas que nós vamos dar conta. Por enquanto, aqui pelo plenário, a gente vai aproveitar bem, e outras audiências também o farão. Nós temos audiência pública também aprovada pela Comissão de Participação Popular, já está presente conosco também o deputado federal Padre João, e nós vamos trazendo aqui, dentro de alguns minutos, também a importância desta grande campanha e do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Suspendo por alguns minutos. Luta. E também alguns outros que nós vamos, com certeza, buscar na consciência e na coerência, que possam apoiar o plebiscito, uma vez que atinge diretamente esta casa a ausência de mecanismo de consulta à população. Eu duvido que algum deputado, com a mão na consciência, na história, vá apoiar uma atitude desta, como quer o autocrata Zema, retirando este gatilho, com projetos de lei nesta casa, tentando destruir a Semig e a Copasa. Quero convidar para que venha para cá, coautor desta audiência pública, o deputado federal Padre João, do Juntos para Servir. Nós vamos convidar para que nos ajude na ordem dos trabalhos. Junto com o Padre João, nós vamos receber aqui um símbolo que não pode faltar antes de chamar ninguém. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu pediria que alguém pudesse ceder a urna, que já está desde o dia 19, andando como faz o povo, pelas comunidades de Minas Gerais, na zona rural, zona urbana. Então, que alguém pudesse nos entregar, que ela vai ficar aqui o tempo todo, para nós podermos... Aqui, Padre João, e você vê aqui? Tira uma foto aqui, David. Samuel, você pode... Por favor, nos entregue aqui. O que é que é que é isso? O que é que é isso? A Assembleia que veio... Bruno, vem para cá, por favor, que você já aproveita e recebe os três... Vem para cá. Não, 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 os três... Ô, Bruno, não chega para cá, não. Então, está aqui o Legislativo Municipal, Federal e Estadual, acolhendo a urna. Aqui. Aqui. E ela vai ficar aqui, ó. Não sei se ela atrapalha. O seu baixinho atrapalha, né? Mas nós vamos deixar ela aqui, então. Um pouco mais alto, né? Peraí. Peraí, ela não tem água na hora. Tem algum livro? Isso, pronto. Coloca ela na hora também, ó. Resolvido. E até o final, nós que estamos aqui, vamos fazer a votação hoje, ainda. Agradecer aqui, isto. Agradecer e já convidar para a composição da mesa, desta audiência pública, o vereador Bruno Pedralva. Quero registrar a presença também de todos os pré-candidatos que aqui estão. Nós estamos dentro de uma casa em que a política, ela não nega a política. E, portanto, registrar a presença também dos pré-candidatos que aqui estão e que estão empenhados também neste plebiscito, nesta campanha. André Xavier, está aqui presente de Ouro Preto, presidente, coordenador também da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto. Luizão, que é também servidor de carreira, foi servidor, está aposentado da Semig, é eletricitário. Sim, de eletro. Nós queremos convidar que faça parte aqui, conosco, a companheira Alenice Mota Baeta, arqueóloga, historiadora e presidente do Centro de Documentação Elay Ferreira da Silva, Sedefs. Convidar para que fiquem também aqui ao lado, sempre, juntos, na caminhada e à frente, as mulheres. Ana Carolina Vasconcelos, diretora nacional do Movimento Brasil Popular. E ficam as duas aqui. Convidar Valdir Carlos Pontes, membro da comissão Nascentes Imperiais. Convidar o militante, guerreiro, companheiro, João Bosco Senra, engenheiro, ambientalista, educador, mestre, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Escola de Aria da UFMG. Convidar Wagner Bonufácio Xavier, que é também do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais. Emerson Andrade Leite, coordenador geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais. Convidar Luiz Carlos Teixeira, presidente da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto, a FAMOP, meu conterrâneo, companheiro de luta da Frente em Defesa de Ouro Preto e tantas outras lutas. Nós ainda aguardamos, estão no trânsito, mas queremos registrar que daqui a pouco estará conosco o Frei Gilvanda e Luiz Moreira, que é assessor da Comissão Pastoral da Terra. Eu estava acompanhando até agora, hoje é o dia do lançamento do relatório da violência no campo e do campo no Brasil, em que pese uma diminuição do número de crimes, mas o aumento exponencial da violência no campo, que agora se mistura com outras facetas, e que, de fato, a diminuição não significa um resultado a ser comemorado. Porém, também trago aqui alguns dos dados que já apontam que é recorde, recorde, a libertação de trabalhadores e trabalhadores que estão em trabalho de regime escravo. A palavra análogo parece que marqueia alguma coisa, e os dados, desde 1985, são os maiores, de libertação de seres humanos tratados, feitos escravos. É bom lembrar que, no dia 21 de abril, que ontem muita derrama por conta desta grande história de cobrar o imposto sobre o imposto, talvez o governador ainda não tenha interpretado esse fato da história, 21 de abril em Ouro Preto, foi marcado novamente pela presença dos movimentos populares sociais e que fizeram o 21 de abril popular acontecer sempre, depois da cerca, porque o Zema criou a cerca para si, cercou a Praça Tiradentes em Ouro Preto para ter ali o palanque, ao lado de muitos que traíram os trabalhadores na história, dentre eles, Fernando Henrique Cardoso, a rainha do veneno também esteve em Ouro Preto ontem, ex-colega do Padre João lá na Câmara, Tereza Cristina, dentre outros tantos, como Van Raten, ou seja, Zema continua apontando para a extrema-direita como aquele político que deseja, de fato, suprir o espaço do inominável, inelegível, e que continua aí com as suas facetas assombrando o Brasil. Nós estamos aqui também registrando, por questão de saúde, a justificativa também de ausência da Alda Lúcia Fernandes dos Santos, que é presidente da Federação Nacional dos Metroviárias a Fenametro e presidente do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e com o Nexus de Minas Gerais. Pela ausência mais justificada da Alda, nós estamos convidando, é porque não me trouxeram o nome ainda, mas você mesmo fala para mim. Daniel, secretário-geral do Sindicato, que está aqui representando tantos metroviários, que nós nos encontramos em Brasília há poucos dias, não é, Padre João? Foi uma importante audiência em que apontou caminhos também para a retomada desse diálogo com o governo federal, que, é claro, não pode continuar com os ouvidos tapados para a situação dos metroviários e a situação em que o metrô de Belo Horizonte, privatizado, um exemplo que não queremos seguir, trará aqui para as estatais de Minas Gerais. Esta audiência compõe uma sequência de audiências públicas que a Assembleia Legislativa realizará, Alexandre, para que a gente possa também dar luz a este tema importante de consulta à população que os movimentos sociais e populares trazem e, portanto, começou no dia 19. Hoje nós teremos também a presença e temos aqui a presença dos nossos queridos companheiros do Levante Popular da Juventude, fazendo novamente com que a gente entenda que a juventude está ligada, a juventude está com toda a energia para que a gente não deixe a energia da Semiga apagar na sua casa. Quero lembrar que lá no estado de Goiás, onde já privatizaram a energia, nós temos aqui relato e testemunho de que hospital, hospital teve a luz cortada com pacientes dentro e, se querem, nós vamos trazer aqui para que todos não duvidem. E muitos exemplos dessa privatização, infelizmente, nós, eu e o Luizão aqui, de dizer como foi a privatização da água e do saneamento em Ouro Preto. E há exemplo, ou seja, mau exemplo, nós estamos vendo a cidade de governador Valadares, a investida do prefeito de Ipatinga, que continua com essa sanha de colocar na mão do setor privado. E nós sabemos também que privatização, corrupção e mineração são trigêmeas, andam lado a lado. Não que a figura da trigêmea seja aqui uma figura boa para lembrar a coisa ruim que essas três andam fazendo pelo estado de Minas Gerais. Nós queremos chamar para que possa também dar as boas-vindas. nós estamos diretos pela TV Assembleia. Aqui ao lado, para quem acompanha, já temos a manifestação do Fora Rodoanel, que é este crime também de um projeto que tenta o governo Zema para poder fazer com que a mineração tenha o privilégio, como sempre tem, de continuar a comandar os territórios, não importando se vai passar por cima de comunidades ancestrais, indígenas, quilombolas, inclusive tendo aqui também o relato de muitos parques arqueológicos da questão hídrica. Então, fora Rodoanel, não há omissão, queremos informação e o pessoal da Vila Cristina e do conjunto Celso Pedrosa se faz presente. Também aqui os cartazes e as urnas que estão nesta mesa presentes, desde o dia 19, nas comunidades de Minas, irá até o dia 1º de maio e teremos ainda uma consulta virtual após esse período, que também poderá ter a participação de mais pessoas. Eu quero lembrar que os cartazes plebiscito popular, vote sim em defesa das estatais, que chamam para a luta todos os movimentos organizados, as associações comunitárias por todo o Estado, os sindicatos de trabalhadores representativos, e chega por aqui o Freijio Vander, que é também assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, e vem chegando com o seu boné, e vem apitando, feito uma locomotiva que vem puxando os vagões, para que a gente consiga também que esta campanha chegue em todos os rincões de Minas Gerais. Tem ali, atenção, esta área será fortemente impactada pelo Rodoanel. Então, notamos aqui que as lutas pelo Fora Rodoanel e a luta também dos metroviários, que têm aí a grande responsabilidade nessa temática, aqui na Comissão de Assuntos Municipais, nós temos todos os assuntos que devem ser tratados pela reforma urbana urgente e necessária, do saneamento ambiental, da mobilidade urbana, da acessibilidade, do tema também da água, que já disse, como o saneamento ambiental, ele trata dessas matrizes importantes para a vida. Temos aqui também a questão da moradia. Há poucos dias, fizemos aqui juntos, não é, Padre João? uma audiência pública com os movimentos populares e sociais que denunciaram a destruição das políticas públicas, seja da Coab, que agora passou a vender terrenos que foram dedicados pelos municípios para ofertar moradia. E chamamos a atenção do Estado para a convocação da etapa estadual da Conferência das Cidades. E quando nós, de fato, conseguimos que o CONEDRU, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, e a Conferência foram convocadas pelo Estado. Quer dizer que a gente, quando também pressiona e quando a gente faz com que o Estado enxergue o seu erro, a gente também avança. Por isso, nós acreditamos nesses mecanismos da audiência pública, nos mecanismos que os movimentos sociais e populares, vez ou outra, buscam para fazer com que nós consigamos fazer o Estado e os governos nos ouvirem. Esse plebiscito popular sobre a privatização é tema dessa audiência pública, que é protagonizado, convocado pelos movimentos populares, e que, portanto, apresenta também, desde a votação no dia 19, um importante gatilho, que é um referendo popular para a privatização das estatais mineiras. Para isso, ele aponta que a PEC, que revoga os parágrafos 15 e 17 do artigo 14 da Constituição do Estado, não podem ser feridos. O parágrafo 15 exige quórum de três quintos dos deputados estatais para aprovar lei que autorize a venda ou alteração societária de empresas do Estado. Já o parágrafo de 17 determina que a privatização de empresas estaduais de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico terá que ser submetida a referendo popular. A cédula de votação do plebiscito popular inclui duas perguntas. Você concorda que devemos manter na Constituição de Minas Gerais o direito da população ser consultada para autorizar ou não a venda das estatais? Você que está aí, você responde como? Sim. A segunda pergunta é você concorda que a Semig, Copaz, a Gasmig, Codemig e Codej devem ser empresas públicas e estar a serviço do povo mineiro? Respondemos? Sim. Aqui nessa mesa uníssono e sonoro, sim. Nós que, vez ou outra, somos convidados a sempre dar um não, estamos aqui antevendo o que deseja fazer Zema em Minas Gerais e estamos mantendo aquilo que já é nossa Constituição. Por isso, dizemos sim. Nesse sentido, convido para a sua palavra o deputado federal Padre João, que aqui representa o Parlamento Federal e a sua presença firme nos movimentos sociais e populares nas lutas de Minas Gerais. Então, saudar aqui o deputado Leleco, presidindo aqui, então, os trabalhos e o projeto Juntos para Servir. Saudar aqui a todas as companheiras e companheiras da mesa, todos que participam aqui. Serei breve, mas trazendo, sim, essa realidade que é o conhecimento de todos, que todas as privatizações foram desastrosas. Abriram sempre a porta para a morte, para a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. Muitas situações que tivemos, infelizmente, não teve um enfrentamento maior. Eu quero trazer aqui das lideranças que se dizem comprometidas com o povo, que estão a serviço do povo no dia a dia. o Dono Luciano, por exemplo, foi uma voz quase que isolada entre as lideranças mais religiosas em relação à privatização da Vale. E foi muito duramente criticado. Então, percebemos o quanto que depois a Vale assassinou, matou, destruiu. Então, não tem um exemplo que a gente pode dizer que foi um grande acerto. E ainda, para serviços tão essenciais quanto a água, a água, a situação ainda é muito mais ameaçadora na qualidade e na dignidade de vida dos mais pobres. A própria energia, hoje, não se consegue viver sem energia. Quantas pessoas, quantos doentes que dependem da energia, a própria alimentação nossa, conseguimos melhorar na conservação de alimentos, você vai diminuindo o sal, porque antes conservava muito alimento com sal ou o próprio açúcar, conserva também, são conservantes mais populares, da roça e tudo. Então, acesso a serviços essenciais, que a gente pode, tem dúvida, é uma ameaça à qualidade de vida, à dignidade. Muitos que falam que cuidam da família brasileira, que cuidam da família mineira, cuidar da família é ver todos esses tipos de ameaças, conseguir enxergar essas ameaças, a dignidade, a qualidade de vida das pessoas e enfrentar. Então, nesse sentido, que a gente vem fazer esse apelo ao povo mineiro, de acordar enquanto é tempo, reagir enquanto é tempo. por isso que essa consulta, ela é estratégica até mesmo para as lideranças no ano eleitoral, que tem vereadores, como é que esses pré-candidatos possam se posicionar, cobrar dos pré-candidatos um posicionamento, cobrar de prefeitos, tem prefeitos que não coluem, passam também, vão privatizando as coisas. Então, não é só o Estado, o Estado avançando ele é perverso e cruel, porque o que o Zema está fazendo também com a Copasa, embora o compromisso dos trabalhadores e trabalhadoras, é uma crueldade, quando precariza o serviço para criar apoio popular e não tem uma reação nossa. Então, às vezes, a gente está no fim da navalha, porque é muito triste essa precarização também que estão fazendo da Copasa, para buscar justamente apoio popular e dizer para a pessoa chegar ao entendimento de que tem que privatizar para consertar. E a gente sabe que a privatização é para agravar a qualidade do serviço e, sobretudo, que o objetivo passa a ser outro, passa a ser ainda o lucro, o lucro, o lucro. Então, fazer mesmo esse apelo, a palavra é esse apelo, toda a leitura histórica que a gente faz foi de danos. Acho que hoje a gente até tolera alguns serviços, menos, alguns, tolerável, tolerável, que estou dizendo, mas jamais na linha das empresas pública, a água. por isso que lá atrás, quando iniciou aquele debate sobre a federalização, eu confesso que às vezes vinha assim como um remédio, mas, mesmo assim, eu faço uma releitura nesse sentido de que, pelo menos em nível de Estado ainda, se a gente segurar a não mudança da Constituição, a gente tem uma trava. Em nível federal, a gente não tem essa trava. A gente não tem essa trava no plano federal. Então, acho que a nossa tarefa é resistir à alteração da Constituição mineira, não permitir essa alteração, e assim continue a exigência da consulta pública, consultar o povo, se pode ou não vender a empresa. Então, acho que esse é o grande enfrentamento. Por isso que já que o governador tem ojeriza a participação do povo, sobretudo, basta ver as conferências. Basta ver as conferências. O governo não chamou as conferências. Tivemos, na semana passada, aqui uma conferência chamada pelos segmentos da sociedade, de ciência e tecnologia. Outras, foi uma pressão da casa aqui, das cidades, por exemplo. a conferência de segurança alimentar foi porque teve participação nossa, os mandatos tiveram que contribuir financeiramente no processo para viabilizar a conferência de segurança alimentar. Então, a gente sabe da resistência de ouvir o povo, mas, então, cabe a nós. Acho que cabe a unidade dos movimentos populares, sindicais, igrejas comprometidas com o povo, todo o segmento para abraçar até o dia primeiro de maio esse plebiscito popular e divulgar em todo canto. Acho que na porta de todo lugar é lugar de buscar essa consulta ao povo, desde as igrejas, os sindicatos, as ruas, todo lugar é lugar para buscar essa pergunta ao povo, porque, infelizmente, a turbulência do governo de maneira também, às vezes, sutil, ela tem tido certo êxito. Infelizmente, se a gente não encarar que o inimigo é forte, se a gente subestimar o inimigo, aí a gente está buscando a própria derrota. Então, nós estamos lidando com um grande poder coordenado pelo Zema, pelo Salim Matar, porque eu vi que quem acolheu os deputados, os visitantes que foram para o Preto foram recebidos lá. Ficaram uns dois ou três dias. Então, para ver que eles estão bem organizados e estão unidos. Então, acho que cabe a nossa união, a nossa força, a nossa luta. Então, acho que parabéns a todos que vieram aqui através dessa audiência pública e, assim, comunicar com o povo mineiro que o que está ameaçado é acesso à água, acesso à energia, serviços fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Obrigado. Obrigado, Padre João. Quero esclarecer a quem nos acompanha pela TV Assembleia ao vivo, quem nos acompanha pelos canais, também nossas páginas, que há uma proibição de que aqui, nesse frontispício, nessa platibanda aqui central, não se tenha nenhum cartaz. Porém, o regramento da casa, ele fala sobre cartazes, faixas e similares. O que nós temos aqui em cima são as urnas, não são cartazes. Inclusive, a pessoa vai poder se manifestar pelo sim ou pelo não, depois pode verificar na cédula, e aqui não pode votar só quem quer o sim, senão não é popular, senão não é democrático, senão não é verdadeiro. Portanto, o que se encontra aqui em cima são as urnas, que cada comunidade, ela pega na sua caixinha de sapato, lá nos cofrinhos, que não funcionam mais, porque agora pode pegar até o cofre, que não funciona mais, não tem dinheiro para pôr lá dentro, pode também transformar na urna. O que está escrito é plebiscito popular em defesa da estatal e de Minas Gerais. O nome da cidade e a urna. é justamente para que todos saibam que a confecção dessa urna é tranquila, fácil, popular, e que o nosso povo sabe fazer democracia, ao invés daqueles que têm toda a riqueza nossa, ajuntada, os milhões, os bilhões, e nada querem fazer. Com a palavra, nossa querida Ana Carolina Vasconcelos, que é diretora nacional do Movimento Brasil Popular. Pode ser aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a quem está aqui no nosso auditório, também quem nos acompanha pela TV Assembleia. Queria cumprimentar a mesa na figura do nosso deputado Leleco, parabenizando pela iniciativa de convocar essa audiência pública, que é fundamental para nós, que estamos aí, nem desde o dia 19, mas desde o ano passado, construindo esse grande movimento em defesa das nossas empresas estatais. É bem simbólico para a gente, inclusive, ter aqui hoje as urnas em cima aqui dessa mesa, porque esse tem sido o principal instrumento, a principal ferramenta que milhares de lutadores, de lideranças sociais, de lideranças sindicais, de lideranças comunitárias que a gente tem utilizado nos bairros, nas praças, nas escolas, nas fábricas, em cada canto dos municípios do nosso Estado, para dialogar com a população sobre o que está em jogo. Acho que a construção do plebiscito popular é uma ferramenta que nos ajuda a enfrentar, a combater uma das principais contradições da frágil democracia brasileira, que é a contradição da falta de participação popular. Historicamente, o nosso povo é sempre convidado a se retirar da história, a não participar, a não opinar, a não dizer sobre aquilo que toca a nossa vida. Então, um dos nossos primeiros objetivos com a construção do plebiscito é justamente atacar essa lacuna que existe na frágil democracia brasileira, a lacuna da participação, convidar o povo a participar, a refletir, a dizer sobre o seu futuro, a dizer sobre o seu destino. No fim, o plebiscito é um pouco isso também, uma desculpa para que a gente chame a quem é mais interessado pela construção de um país popular, soberano, desenvolvido, que é o povo mineiro, o povo brasileiro, a participar da definição dos rumos da nossa história. O plebiscito popular também é uma ferramenta muito potente, de resposta bem concreta e objetiva à conjuntura que a gente vive hoje no nosso Estado. O governo de Romeu Zema é um governo que, assim como o governo derrotado de Jair Bolsonaro tinha no seu, em uma das suas principais características, um projeto econômico que é ultraliberal e antidemocrático, a gestão de Romeu Zema opera no mesmo sentido. É um projeto ultraliberal que quer entregar os recursos naturais do nosso Estado para a iniciativa privada, que desmonta os serviços públicos do nosso Estado, que quer vender as nossas empresas públicas e é também um projeto extremamente autoritário, porque ao você enviar para a Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição que retira, que quer retirar da nossa Constituição do Estado um dos principais mecanismos de participação popular já conquistado pelo povo mineiro, isso é uma demarcação de que esse projeto é um projeto extremamente autoritário, que é enfiar água abaixo aquilo que ele acredita, aquilo que é de interesse dele, de interesse do grande empresariado, em detrimento dos interesses que são comuns, dos interesses que são do povo mineiro, que é da população mineira, que depende de água, que depende de energia, que depende de saneamento de qualidade. Quando a gente diz, quando o governador ameaça privatizar a Copasa, ameaça privatizar a Semig, ele está dizendo que as milhares de famílias que dependem de uma tarifa mais baixa para poder ter acesso à água e à energia vão deixar de ter, porque a iniciativa privada não está preocupada em garantia de água e energia enquanto um direito social. Quando o governador propõe privatizar a Semig, propõe privatizar a Copasa, ele está dizendo para centenas de municípios mineiros que só têm hoje um serviço de qualidade, de saneamento, de acesso à água porque a Copasa possui um subsídio cruzado que permite investir o lucro que obtém nas cidades maiores naquelas que não dão lucro, ele está dizendo que esses municípios podem ficar sem água, sem saneamento, não é problema dele. E por que ele opera dessa forma? Porque é isso, os interesses do governo hoje não é o interesse da população, não é o interesse desses municípios, das centenas de municípios mineiros que dependem que a água e energia e saneamento sejam serviço público. Ele está dizendo que os interesses que ele defende, que ele representa, são os interesses do grande empresariado, são os interesses do capital internacional, são os interesses das mineradoras que saqueiam também cotidianamente os recursos naturais do nosso Estado. Então, o plebiscito popular ele é uma oportunidade também para dialogar com essa população sobre isso, sobre quem é o governador, sobre qual é o projeto que ele representa, que claramente não é o nosso. Não, claramente não é o projeto daquele que precisa de água, de energia, de saneamento, mas não só disso. Se a gente for olhar para como está o cenário da educação pública hoje no nosso Estado, você percebe, claramente, a iniciativa privada é cada vez mais presente dentro da educação pública. Quando a gente olha para a situação da saúde pública, constantemente são denúncias atrás de denúncias de um processo de tentativa de privatização dos hospitais da rede da FEMIG, por exemplo, quando a gente olha a situação da segurança pública, a gente vê também os profissionais quase todos os dias aqui nessa casa, denunciando a desvalorização do trabalho, denunciando a precarização. Então, é um projeto que ele do início ao fim ele é ultraliberal, ele é autoritário, ele quer impor para o nosso Estado uma lógica que é uma lógica empresarial que está voltada ao lucro, que está voltada ao acúmulo de capital de grandes empresários e detrimento daquilo que é necessidade comum, em detrimento daquilo que é necessidade básica, em detrimento de um projeto de desenvolvimento, de um projeto soberano para o nosso Estado. Veja só, Zema também tenta ir, já está aí nos últimos anos, cotidianamente também tentando vender os ativos da Codenji e da Codemig. Um governo que tem compromisso com desenvolvimento vai entregar para a iniciativa privada empresas que, enfim, atuam hoje em setores que são considerados estratégicos pelo mundo inteiro? Não tem compromisso com desenvolvimento, não tem compromisso nenhum com Minas Gerais, porque, se tivesse, trataria aquilo ali como algo extremamente precioso, mas não tem compromisso com isso. o plebiscito popular, então, ele é essa ferramenta para que a gente dialogue com cada um e com cada uma sobre o que está em jogo, sobre o que está colocado no atual momento, no atual momento político do nosso Estado e também para se constituir um grande movimento em defesa do nosso patrimônio. Quando o Leleco estava abrindo aqui a nossa conversa, ele falou, nós muitas vezes somos convidados a responder não, mas, nesse processo, nós estamos sendo convidados a responder sim. Sabe? Não é um sim afirmativo à toa, é porque nós queremos que o nosso povo venha para esse movimento de defesa, sabe? De cuidado daquilo que é nosso. Semig, Copasa, Gasmig, Codenji, Codemig, são empresas que foram construídas com muito investimento, gente, investimento público, investimento que saiu aí, da gente, do povo mineiro, para você entregar a preço de banana para a iniciativa privada, como fizeram com o metrô de Belo Horizonte, isso não está, isso não pode ser uma opção, né, colocada, colocada para a gente hoje. Para ir finalizando, esse processo de construção do plebiscito tem sido também uma ótima oportunidade para a gente dialogar com a população mineira sobre quais são os reais impactos, né, das privatizações. Se a gente olha para o contexto de Belo Horizonte, se a gente olha para o contexto de Belo Horizonte, a privatização do metrô é um ótimo exemplo, né, que demonstra o que significa privatização. Significa precarização do serviço, significa aumento das tarifas, significa trabalhadores sendo demitidos em massa, significa assédio moral dentro da empresa, sabe? E nós estamos também dialogando com o nosso povo que tanto a CEMIG quanto a COPASA já vivenciam um processo de privatização antecipada. Quando a gente vê o governador, ele é tão autoritário, mas tão autoritário que mesmo sem ter tramitado a PEC, mesmo sem ter apresentado um projeto de lei de privatização das empresas, ele já coloca na gestão da empresa a lógica privada. Então, é isso, né, perseguição ao sindicato, é trabalhador sendo assediado moralmente dentro da empresa por se organizar, é trabalhador sem vale alimentação por ter participado de assembleia, de sindicato, é a precarização e a desestruturação, né, de toda a cadeia de trabalho da empresa para que a população que está lá na ponta ache que a empresa é ruim, por isso tem que ser privatizada, ele já opera dentro dessas empresas também, né, uma lógica privada de gestão. Então, esse momento, a construção do plebiscito também é essa oportunidade de denúncia de um projeto de desmonte que já está em curso. Zema não esperou e não está esperando a Assembleia Legislativa aprovar um projeto de lei de privatização da Semig e da Copasa para precarizar, para desmontar as nossas empresas, né. Por fim, então, gente, queria convidar cada um e cada uma que está nos assistindo a se somar a esse movimento, a participar, a construir o plebiscito popular no seu município. Nós já temos processo de coleta de votos em mais de 100 cidades de Minas Gerais. Quem acompanhou as nossas redes aí no fim de semana percebeu que teve coleta de votos em Araçuaí, em Passos, em BH, Contagem, Lagoa Santa, Juiz de Fora, Uberlândia, uma infinidade de ouro preto, uma infinidade... Se eu for citar todas, eu não vou conseguir, porque nós realmente já temos aí esse movimento acontecendo em mais de 100 municípios para poder dizer que nós, o povo mineiro, não vai aceitar que Romeu Zema rife o nosso futuro, rife o destino do nosso Estado, né. Porque o que nós queremos é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de combate às desigualdades, é um projeto de uma Minas Gerais que caiba, né, o sonho de cada um, de cada uma, né, que constrói, que ajudou a construir, que constrói no dia a dia o nosso Estado. É isso, vamos juntos até o dia 1º de maio construindo esse plebiscito popular e tenho certeza que o resultado desse nosso processo de mobilização vai ser fundamental para pressionar o governo, pressionar a Assembleia, pressionar os poderes públicos para que as empresas mineiras, as empresas públicas mineiras sigam sendo patrimônio do nosso povo. É isso, obrigada. Nosso agradecimento, Ana Carolina Vasconcelos, queremos aí que quem esteja na TV possa acompanhar, olha, vai lá no Instagram, arroba plebiscito popular MG, repetindo, arroba plebiscito popular MG, é a página do Instagram para que você busque também lá as orientações de como promover a votação. O resultado da votação será entregue na Assembleia, no Tribunal de Contas e para outras autoridades com a presença dos movimentos populares. Nós combinamos aqui com todos que nós teremos o tempo de cinco minutos para que todos possam falar com a palavra Alenice Mota Baeta, arqueóloga e historiadora e presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Sedefs. Antes, quero convidar que se faça presente aqui o companheiro Estêvão, que representa também o mandato da Aninha Pimentel, assim como nós também temos aqui a presença da assessoria da Bela Gonçalves, assessoria do Betão, assessoria do Bloco Democracia e Luta. Com a palavra, Alenice. Bom dia a todos, todas e todes. Agradeço muito o convite através do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, que é uma ONG que, dentro em breve, fará 40 anos de existência e que se dispõe a documentar a luta dos movimentos sociais e populares, em especial dos povos e comunidades tradicionais. Eu queria parabenizar os organizadores do plebiscito popular, viu, Ana Carolina, em seu nome, e dizer que esse material que foi produzido por vocês foi essencial para que a gente pudesse realmente fazer esse esforço de envolver vários municípios e vários movimentos sociais, populares e sindicais. Essa cartilha realmente muito didática e orientativa. E aí eu quero dizer o seguinte, você falou um ponto muito importante, Ana Carolina, que esse plebiscito e esse debate sobre o plebiscito e o absurdo de se tentar privatizar a CEMIG, Copasa, GASMIG, enfim, é um instrumento de debate também para outras questões que já estão acontecendo dentro da gestão do governo Zema. Dentre elas, o projeto absurdo do Rodoanel. Eu acho que essas questões todas que nós estamos discutindo aqui não estão desassociadas, são questões transversais, que mostram a forma obscura e nada transparente do governo de tentar realmente colocar goela abaixo em processos de leilão, de licitação e de licenciamento ambiental sem nenhum debate com o povo, com o movimento social, muito menos com os atingidos e atingidas. O caso do Rodoanel, há três anos nós estamos denunciando, com o apoio dos nossos queridos deputados e deputadas aqui, do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, estamos denunciando as atrocidades do projeto do Rodoanel e Rodominério, que nós chamamos de Rodominério, que atravessa 11 municípios da região metropolitana, destruindo as nossas águas, unidades de conservação, escolas e, sobretudo, moradias e territórios de povos e comunidades tradicionais, variados, ao longo dos 11 municípios. é importante reforçar isso, porque o que nós vemos é que o processo de licitação, de contratação e de leilão da empresa italiana foi completamente a revelia do próprio processo, do rito de licenciamento ambiental. Como pode uma rodovia de autopista que vai ser particular, que vai servir para transporte do minério, é ter preferência à questão toda que está em pauta da mobilidade popular e sustentável e todos os acordos climáticos. Por isso que eu quero amarrar também, deputados, com a importância da conferência estadual da cidade, que discute também essas pautas. Eu vejo que todas essas questões formam uma rede de debate de extrema importância. Daí, vamos ouvir o nosso colega de Ouro Preto, vemos a situação absurda da Saneoro em Ouro Preto e vemos quatro mineradoras querendo se instalar em um dos berços das águas de Ouro Preto, que é a comunidade Botafogo, que, inclusive, agora, no dia 1º de maio, vai ter uma importante... Romaria sobre as águas, que a Arquidiocese de Mariana e parceiros e movimento social, sindical e mandatos estão organizando. E eu quero dizer que todas essas questões são imbricadas. E quero reforçar a necessidade desse debate, da mesma forma que agora, recentemente, a gente viu no dia 9, agora, passado, no dia 18, em jornal, o Tempo, o Fator e vários, que o próprio Tribunal de Contas está questionando o leilão da empresa de fiscalização do projeto do Rodoanel. Isso é um absurdo. Agora, da mesma forma que esse leilão é obscuro e seivado de ilegalidades, a gente vê também que o processo de contratação do Rodoanel também foi seivado de irregularidades. Da mesma forma que, no dia 18, também foi publicado em jornal, também de ampla circulação, que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão questionando o processo de licitação também de rodovias no Triângulo Mineiro, do mesmo secretário do CEINFRA, o doutor Fernando Marcato. O que isso significa, gente? Que o processo do Rodoanel foi tramitado com o mesmo modo operando. Então, para fechar, deputados, pelo tempo, eu gostaria de fazer um requerimento aqui pedindo transparência em todos os processos de leilão e licitação feito na gestão do Fernando Marcato CEINFRA, porque tudo indica que o modus operandi foi o mesmo. Muito obrigada. Plebiscito, vamos votar até dia 1º de maio, nas suas cidades, nos seus setores. Valeu, Lenice. Fico aqui já convocado, todos e todas, para participar da Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a 32ª, não é, Padre João? Foi lá em Urucânia, na terra do Padre João, que ela nasceu. Nós, desde a primeira, ali, a gente está ali também animando com o violão. Vai ser na comunidade Botafogo, próximo ao Sesc. Imaginem, ali nasce o Ribeirão do Carmo, chama-se Funil, onde 4 milhões milhões e meio de ano, o Peripa dos Ocaciói, somente localizado ali, existe, é uma reserva biológica, e nós temos, do outro lado, exatamente, ali é Rio Doce, e aqui, onde está o Botafogo, é nascente do Rio São Francisco, é o Ribeirão Maracujá, que vai desaguar no Rio das Velhas. Nós estamos falando das duas bacias nacionais. Com a palavra, Frei Gilvander, da CPT. Muito obrigado, deputado Leleco. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Frei Gilvander, Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Primeiro, deputado Leleco, deputado Padre João, agradecer e parabenizar pela realização dessa audiência aqui. E já começo a minha prosa aqui pedindo, conclamando, chamando todo o povo mineiro para participar ativamente e votar nesse plebiscito popular que começou no dia 19, último agora de abril, e vai até primeiro de maio. É um plebiscito que, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, o governador deveria convocar. Mas como o Zema está desgovernando Minas Gerais, governando só para as grandes empresas, para o agronegócio, para as grandes indústrias, e pisando no povo e no meio ambiente, então está de parabéns a centenas de organizações sociais que se irmanaram e deram as mãos para fazer esse plebiscito. Deputado Leleco, eu estou vindo lá do Baixo de Aquitinhonha, precisamente do município de Salta de Visa, 19 horas de ônibus, vim direto da rodoviária para cá e fiquei feliz lá, deputado Padre João, porque eu vi várias pessoas lá da querida ocupação Irmã Dorothy, 240 famílias que estão lá já há três anos resistindo, luta por terra e por moradia, várias pessoas me disseram, deputado Leleco, foi o Frei Gilvander, a gente assiste aqui praticamente todas as audiências públicas que acontecem lá, puxado pelos deputados de luta, como o senhor Dalmo, que estava nos parabenizando pela apresentação aqui. Segundo deputado Leleco, deputado Padre João, hoje é dia 22 de abril, 524 anos da invasão do Brasil pelos brancos europeus portugueses e esse projeto de privatização das empresas estatais que o desgovernador Zema está insistindo em tocar para frente é o mesmo projeto de colonização, de neocolonização, de tocar para frente as relações sociais escravocratas. Já aprendi com a companheirada do Sindeletro que nos últimos 40 anos de capitalismo sob o formato de neoliberalismo, neocolonialismo, mais de duas mil empresas estatais que foram privatizadas em mais de 100 países estão voltando a ser estatais, estão sendo reestatizadas, porque é uma tragédia. Privatização de empresas estatais só beneficia multinacionais, grandes acionistas e só encarece os preços dos serviços públicos e só precariza tudo. Então, espero que a gente consiga uma montanha de votos nesse plebiscito para a gente frear isso aí. Há uns 15 dias atrás, deputado Leleco, deputado Padre João, eu tive uns 10 dias fazendo missão lá no estado do Pará. Lá eu pude ver mais um exemplo que o Fernando Henrique, do PSDB, ainda em 1988, privatizou a CELPA lá, companhia energética do estado do Pará, e agora é uma tal de Equatorial, mas você precisa de ver, de cortar coração, os bairros das periferias, as comunidades ribeirinhas, os assentamentos, as agrovilas, todo dia falta energia, umas 200 vezes, parece bêbado, levanta e cai, levanta e cai, e queimando os eletrodomésticos, um inferno aquilo, e a tarifa cada vez mais cara. E quero lembrar aqui também a covardia que é já a mineradora Vale ter comprado mais de 45% de ações de uma outra empresa que é acionista da CEMIG. Então nós temos que lembrar, privatização em Minas Gerais já está demonstrado que é porcaria, é desgraça para o povo. E quero me irmanar aqui aos metroviários essa covardia que foi privatizar o metrô de Belo Horizonte, por apenas 25 milhões, uma merreca, no mesmo tempo em que a prefeitura de Belo Horizonte passou para o lobby das empresas de ônibus, 270 milhões de reais. Dava para comprar o metrô dez vezes mais. Então, e depois, então privatização, o metrô precisa voltar a ser estatizado, e quero relembrar também aqui outra privatização na marra que o Zema está fazendo, é propor, continuar insistindo em fazer esse rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele quer criar uma mega estrada de 106 quilômetros de comprimento, privada, na prática privada, com uma concessão, já foram feitos os cálculos que em 30 anos essa multinacional da extrema direita, que era a única e que ganhou para fazer o rodoanel, em 30 anos ela lucrará 60 bilhões de reais. as veias abertas de Belo Horizonte, da região metropolitana e de Minas Gerais saindo, não pode continuar isso. Então, o rodoanel também é uma privatização que a gente vai continuar condenando, por vários motivos. Rodoanel é obra criminosa, autoritária, megalomaníaca, é obra da ditadura, ilegal e incondicional, por mil motivos. Primeiro, porque não foi feito consulta, livre, prévia, informada e de boa fé aos povos e comunidades tradicionais. Segundo, porque não vai resolver de fato a questão de problemas de trânsito, por mil motivos. Primeiro, que é uma alta estrada privada. Segundo, que ela não vem para Belo Horizonte, ela passa de travessa em Belo Horizonte, rasgando brutalmente 12 municípios da nossa região metropolitana aqui. Outro motivo é que Rodoanel, se for construído, vai ser um crime mil vezes maior socioambientalmente do que foi o crime da Vale aqui a partir de Brumadinho. E depois, Rodoanel é só para fazer infraestrutura para a mineradora Vale e outras mineradoras continuarem aumentando mineração, o que é insuportável em BH e região metropolitana. E, para concluir, para não dizer que nós somos só do contra e que a gente só critica o deputado Leleco e o deputado Padre João, tem quatro propostas já muito bem discutidas com a sociedade civil, com todos os movimentos sociais e populares, para resolver, de fato, de forma justa, democrática e ética, os graves problemas de trânsito que tem em Belo Horizonte e região metropolitana. Primeira proposta, reestatizar o metrô e ampliar o metrô, levar o metrô até Ibirité, Barreiro, Contagem, Betim, Santa Luzia, Ribeirão das Neves. Isso é possível e é viável. Isso já foi feito em muitas capitais do mundo. Por que não se faz aqui? Outra proposta, precisa resgatar o transporte passageiro através de trens, realidade que tinha até uns 50 anos atrás, entre as 34 cidades da região metropolitana com Belo Horizonte e os trilhos estão sendo aí acabados e monopolizados pela mineradora Vale para transportar só minério. Terceira proposta, se for necessário, já tem projetos, inclusive, quando o governador Fernando Pimentel investiu 10 milhões de reais, tem projeto que o governador Zema está deixando na gaveta que demonstra que é possível e é viável duplicar, se necessário for, o anel rodoviário. Pode até fazer um segundo andar, um primeiro andar, como se tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Então, não precisa, de forma alguma, fazer uma alta estrada privada para entregar para a extrema direita e lucrar cada vez mais. E, por último, a região metropolitana, as 34 cidades da região metropolitana com Belo Horizonte, segundo o IBGE, no censo 2022, já está chegando a 6 milhões de pessoas. O Rodoanel, se for construído, vai acelerar ainda mais o processo de conurbação de todas as cidades da região metropolitana, porque isso é demonstrado. Quando se constrói uma grande estrada na beira das cidades, atrai aglomeração, como do lado do anel rodoviário, já tem mais de 7 mil famílias em 40 ocupações, se for construir esse Rodoanel, é óbvio, quando estiver terminando o Rodoanel, terá nas suas margens mais de 100 mil famílias acampadas ali. E termino dizendo também a covardia que o Rodoanel, se for feito, vai derrubar mais de 20 mil moradias, vai agravar muito mais é o gravíssimo déficit habitacional que tem em Belo Horizonte e na região metropolitana. Então, irmanados no plebiscito, povo mineiro, vamos continuar defendendo com intransigência as empresas estatais mineiras, a Copaz é do povo, a Semiga é do povo, a Gasmiga é do povo, a Codemiga é do povo e fora Zema! Obrigado, Gilvander. Gilvander, não é justo nós que priorizamos aqui a fala das mulheres pedir que elas saiam da mesa, então eu pedi o Gilvander que saia e voltava a companheira para cá. Obrigado. Nós queremos também aqui a palavra do nosso querido vereador Bruno Pedralva, que, ó, está com pressa também, porque ele vai com essa urna para o bandejão, para o metrô e que sigam o exemplo dele, porque nós vamos colher muito voto e dar um sim para o gatilho de consulta à população e um não para Rodanel e para Zema. Boa tarde, companheirada! Eu falo boa tarde porque a gente lá no interior, a gente almoça cedo, então já está no ar do almoço. Mas um abração aos nossos queridos Leleco, Padre João, em especial por puxar essa audiência pública, porque esses dois companheiros, gente, tenho certeza absoluta que estavam conosco lá em todos os plebiscitos populares que a gente fez, muito antes de serem parlamentares, junto com os movimentos sociais que eles compuseram ao longo da vida e agora, como parlamentares, trazem a luta popular para dentro do parlamento. Vocês são um exemplo para nós, uma salva de palmas para vocês, viu, pela iniciativa dessa audiência e por esse trabalho de luta. E também um salve aos meus companheiros do movimento sindical e do movimento social que estão aqui, que, além de terem feito a luta institucional junto com a oposição, com o Bloco, Democracia e Luta, para não deixar passar a mudança na Constituição que o Zema queria fazer para acabar com o referendo popular, também estão fazendo agora a luta popular, porque a luta no parlamento só tem sentido junto com a luta social e popular. Então, uma salva de palmas também para todos vocês por terem segurado até agora a tentativa do Zema de mudar a Constituição mineira. E o plebiscito popular, gente, como já compartilhamos aqui, ele é uma ferramenta do povo para dizer os rumos do país que a gente quer. O plebiscito oficial está previsto na Constituição do Brasil como referendo popular, que é o momento, gente, em que o povo decide o rumo e a sua posição tem função real de lei. É o que aconteceu, por exemplo, em 2005, no referendo popular sobre desarmamento. Para vocês terem uma ideia, já há quase 20 anos que a gente fez o último referendo popular. Então, o povo quer votar para escolher os seus representantes, mas o povo quer decidir também os rumos do país. E o plebiscito popular é uma ferramenta superimportante e ela sempre foi utilizada pelos movimentos em momentos definidores da nossa história. Um deles que ficou marcado foi o plebiscito sobre a Alca. Todo mundo se lembra? Quando o governo, então, Fernando Henrique Cardoso, queria entregar o Brasil nas mãos dos Estados Unidos, a nossa economia, ficar refém da economia americana, e o plebiscito sobre a Alca, que mobilizou, naquela época, mais de 20 milhões de brasileiros, disse um sonoro não a proposta de Alca, a proposta da Alca, e nós conseguimos, então, barrar essa área de livre comércio que ia representar o Brasil de joelhos para o imperialismo norte-americano. E agora, gente, mais do que nunca, e eu saúdo aos movimentos sociais, ao Sindicato Eletro, ao Movimento Brasil Popular, por terem lançado essa proposta do plebiscito popular neste momento em que o Zema quer tirar o poder do povo de decidir o rumo das empresas públicas mineiras, em especial, Semig, Copaz e Gasmig. Porque, olha só, gente, o homem tem medo, o Zema, como toda direita brasileira, tem medo da urna, dessa caixinha que está aqui, tem medo do povo. E ele mandou para essa casa uma proposta de mudar a Constituição para dizer, não, a privatização da Semig, da Copaz e da Gasmig não precisa mais de referendo popular. Olha que absurdo! Um sujeito, em pleno século XXI, depois de todas as experiências democráticas, querer tirar um direito do povo de decidir o rumo das empresas públicas. As empresas são do povo e é o povo que decide o seu rumo. E eu aproveito para fazer uma saudação, não é, companheirada, ao nosso querido companheiro Rogério Correia, que é o nosso pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Merece uma salva de palmas, porque, junto com o Itamar, ele foi um dos autores, relatou, quando cravamos na Constituição mineira esse dispositivo da exigência do referendo popular para privatizar as empresas públicas. Companheirada, e, para finalizar, respeitando o meu tempo aqui, vou dizer para vocês que eu aprendi com meus queridos companheiros da Sindeletra, em especial, ao longo desses anos de militância, que terceirização e privatização mata. Que é o que acontece com os nossos queridos companheiros eletricitários hoje, que estão, uma parcela dos trabalhadores da CEMIG, Padre João Leleco, terceirizados e que morrem quando vão, muitas vezes, fazer o trabalho da CEMIG, porque a empresa terceirizada não tem a menor preocupação em treinar esses companheiros, em dar segurança, em dar condição de trabalho, em dar salário digno, e isso leva à morte de vários trabalhadores. E a gente está vivendo isso, companheiro Jefinho, companheiro Emerson, aqui, num setor superestratégico para a saúde do povo de Belo Horizonte, no SAMU de BH. Não sei se vocês estão sabendo, os motoristas do SAMU são terceirizados, assim como a manutenção das ambulâncias, e uma empresa, Leleco, Padre João, ganhou esse contrato de terceirização e resolveu reduzir pela metade o salário dos motoristas do SAMU. Eles ganhavam R$ 3,200. Sabe quanto eles vão ganhar? R$ 1.600 líquidos. E aí, o que vai acontecer, Padre João? A partir de sexta-feira, os atuais trabalhadores do SAMU, os 140 motoristas do SAMU, vão ser demitidos, novos motoristas contratados com metade do salário, e vou dizer para todo o povo de Belo Horizonte, a partir de sexta-feira, quase a totalidade dos motoristas do SAMU nunca vão ter dirigido uma ambulância. Imaginem vocês o que vai acontecer quando tiver uma emergência, quando precisar chegar rápido para salvar um cidadão que está infartando, que teve um acidente grave, um motorista que nunca pegou uma ambulância, recebendo R$ 1.600 para socorrer o povo. Então, gente, terceirização mata. Nós já estamos convencidos disso. Privatização mata. Privatização só é bom para o patrão, só é bom para o empresário. Então, Zema, leve para lá os seus interesses privados e deixe a gente cuidar do Estado, deixe a gente cuidar do povo brasileiro e das políticas públicas. E, essa semana, para onde eu for, eu vou com uma urna debaixo do braço, vamos fazer visita em escola, em posto de saúde, eu vou com a minha urninha aqui coletando voto desse plebiscito popular. E, neste momento, eu estou saindo, correndo para ir lá no restaurante popular para coletar voto, para a gente dizer um sonoro bom. Um sonoro não ao Zema na privatização e um sim ao direito do povo escolher os rumos das empresas públicas. Parabéns, movimentos sociais, sindicais, sim ao plebiscito popular. Obrigado. Valeu, vereador Bruno Pedralva. Com a palavra, João Bosco Serra. Eu vou pedindo, então, aos companheiros que alternam a Bruno, aqui vai também. Eu quero chamar o Luizão para sentar aqui do meu lado. Vamos pedir aqui que o Estevam possa também aqui alternar com o Bruno. Gente, eu só esqueci de falar, nós vamos fazer um ato na porta da prefeitura amanhã, meio-dia, contra, em defesa do SAMU. Então, todo mundo que puder ir lá, soma com a gente, porque é uma luta também que interessa a todos. é a luta da saúde, da luta dos direitos e contra a terceirização. Obrigado. Faz muito bem. Com a palavra, João Bosco Serra, que é engenheiro ambiental, ele, que além de educador, o João Bosco é uma referência para nós. Então, toda vez que a gente está aqui também nessas audiências públicas, lembrando que este setor importante, o segmento dos trabalhadores que estão também no saneamento, estão clamando por justiça. Muitos colocados aí com o silêncio das empresas que também foram cooptadas, porque é um mecanismo de pressão sobre as estatais e sobre estas empresas em especial, que a gente reconhece aqui o grande trabalho dos sindicatos. Então, João Bosco, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer aqui e parabenizar o deputado Leleco, o deputado Padre João por esta iniciativa, todos os demais aqui da mesa. Quero comentar aqui na pessoa da Lenice e todas as mulheres, minha amiga Lenice, de muito tempo. Primeiro, eu queria chamar a atenção que hoje é o dia 22 de abril. Hoje é o dia do planeta Terra. Então, é um dia muito importante. Ainda mais que me pediram para falar aqui sobre o saneamento, sobre a água e a gente sabe a importância das águas para a existência do nosso planeta e para a existência da vida. Então, esse plebiscito chega numa hora importante de reafirmar a necessidade de a gente resgatar a dignidade e a soberania do povo mineiro em relação ao seu patrimônio. já foi dito aqui e eu vou dar apenas alguns números, entre nove anos, entre 2000 e 2019, aliás, 19 anos, no mundo inteiro foram feitos processos de 1.408 desprivatizações. Então, o mundo está caminhando num processo de desprivatizar. Só em energia foram 374 serviços desprivatizados e 19 países com esse processo e só na Alemanha 305 processos de desprivatização do sistema de energia. De água foram 311 processos de desprivatização em 36 países. Para vocês terem uma ideia, essa reestatização do sistema de abastecimento de água ocorreram em 36 países, 109 municípios que reestatizou ficam na França. E olha que coisa interessante. A França tem as empresas de saneamento que saem privatizando pelo mundo. É o país que tem as maiores empresas de saneamento que saíram privatizando pelo mundo afora. E a própria França, a própria França... Não as quer mais. Não as quer. São 109 na França. E aí, outra questão. O país neoliberal dos Estados Unidos são 71 reestatização. Então, se são dados, a Espanha a 38, a Alemanha a 17, para mostrar que isso não é o caso de reestatização em países subdesenvolvidos. São os países que avançaram no processo de privatização, viram o que deram com os burros na água e estão revertendo essa situação. Portugal fez um... Ela privatizou, fez um processo de privatização e foi feito um estudo lá em Portugal sobre as privatizações de Portugal e das 25 tarifas mais elevadas de Portugal, 24 eram das empresas privatizadas. E aí, os relatórios da Comissão Europeia eram para que Portugal fizesse um processo de reestatização. o Brasil não é diferente. O Brasil também já teve, tem programas privatizados. O Brasil privatizou em anos aí, sobretudo depois do Fernando Henrique, que cortou todo o investimento na área de saneamento para as empresas públicas, com o objetivo de privatização. A gente passou a ter um processo de privatização no país. Então, a gente tem, no Brasil, algumas empresas que foram privatizadas. e o que é interessante é que a gente tem dos investimentos feitos, nós tivemos em 2007, aprovação do Plan SAB, do Plano Nacional de Saneamento Básico, e o Plano de Saneamento Básico, ele definia um valor necessário para investimentos, para que a gente conseguisse a universalização. E, de 2017 a 2000, em 2016, a gente começa a observar que, o que acontece? A iniciativa privada só veio decaindo seus investimentos. As empresas privadas no Brasil, em vez de investir, só diminuíram. Então, para atingir as metas, era da universalização, só o recurso público, só as empresas públicas que investiram no país. Então, é uma falácia de que temos que privatizar para ter investimento, porque o que ocorre é que as empresas privadas, elas não têm feito os devidos investimentos, fazem investimento exatamente naqueles lugares que a interessa que o lucro é maior, para os grandes negócios, para as grandes empresas e não para a população mais carente. a tarifa média já no Brasil, em 2016, a tarifa média das empresas privadas já era bem maior do que as tarifas públicas, tanto das empresas estatais quanto as empresas municipais. A região metropolitana de Maceió privatizou recentemente, depois do novo marco de saneamento, são 13 municípios, e é um caso muito interessante porque o Estado resolveu privatizar, a Prefeitura de Maceió não queria privatizar e perdeu na justiça, a gente conhece um pouco o Estado de Alagoas, os coronéis de Alagoas, que defendem muito o interesse privado. E não permitiu que Maceió não entrasse no processo de privatização, então privatizaram. O que ocorreu? Hoje a tarifa mais cara do Brasil é no Estado de Maceió. E os serviços não melhoraram. Nós tivemos aí o caso do Rio de Janeiro, o maior índice de reclamação hoje no Estado de Rio de Janeiro é sobre as condições de saneamento e de reclamação do sistema de água depois que privatizou e não melhorar o sistema. Para falar que a gente não está falando de longe, vamos falar daqui de perto. Nós tivemos o caso de Pará de Minas. Pará de Minas, em 2015, teve uma licitação do sistema de água e esgoto, deixou o prefeito, rompeu com a Copasa e fez uma licitação. A grande desculpa junto à população para ganhar a população é de que a tarifa da Copasa era muito cara e que ia privatizar, ia baixar a tarifa e melhorar os serviços. O que aconteceu? A empresa que ganhou as águas de Pará de Minas, o grupo Águas do Brasil, que é um dos maiores grupos hoje privados do Brasil, deu um desconto de 3% da tarifa da Copasa. Aí o povo ficou satisfeito, aí baixou 3% da tarifa da Copasa. Passado algum tempo, não muito, em 2022, a gente fez um estudo e a gente observou que a tarifa das famílias com três pessoas na categoria residencial, as contas mostram entre 5% a 18% mais cara do que a cobrada pela Copasa. Então, era 3% mais, em menos de cinco anos, já estava de 5% a 18%. E a tarifa social, 83% a 98% mais cara que as da Copasa. Os pobres, a tarifa social, mas quase dobraram para a população, mais carente para a população. Então, isso mostra que quem vai sofrer mais, quem sofre mais com o processo de privatização é a população mais pobre. No caso de governador Valadares, tiver uma licitação agora, pergunta-se na privatização, se lá entra a parte rural. Não. O abastecimento rural, a empresa privada não quer, tem que fazer investimentos maiores, atende a população mais pobre, não são clientes que dão muito lucro, tiraram fora do processo de licitação. Aí a prefeitura tem que arcar com esses custos e o dinheiro que a prefeitura antes tinha, que ela arrecadava, que ela podia investir na área rural, deixa de ter e vai ter que tirar de outras áreas públicas, de ser difícil para investir. Então, essa é uma lógica, quer dizer, quando eles dizem que temos que privatizar para universalizar, não é verdade, é mentira pura, é uma falácia, porque aonde hoje o Brasil mais precisa de investimento para universalizar é a área rural. E isso não ocorre. E a outra questão é que o contrato, a licitação de Valadares fala o seguinte, se 10% das economias tiver tarifa social, precisa fazer equilíbrio financeiro. Valadares, já são mais de 30% das famílias que estão em situações de vulnerabilidade. Significa que logo que assinaram o contrato, que começaram, no primeiro ano, eles já vão dobrar a tarifa porque eles vão querer falar esses outros 20%, ou eu corto a água deles. Obrigado, João. Então, esses são exemplos que mostram essa realidade. A outra, mas para dar um exemplo positivo, a água em Itu, a cidade de Itu, restatizou. No Brasil, nós temos esse caso de restatização. E por que restatizou? Primeiro, porque a empresa não dava a mínima para a prefeitura. segundo, a tarifa subiu demais. Terceiro, não fazia investimento. Tudo que eles falaram que ia melhorar, piorou nos serviços. E os vereadores de Itu e a prefeitura fez o processo de restatização. Eu acho que a gente tem com esses exemplos um tema que chegar a isso, nessa situação. Aí, só para finalizar, eu queria dizer, eu fui funcionário da Copasa durante 47 anos, fui engenheiro, cheguei a ser diretor da empresa e representei os trabalhadores no conselho de administração. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, que o Zema, desrespeitando a Constituição, eles iniciaram um processo de privatização da Copasa com as suas indicações na diretoria da Copasa, que fizeram aumentar os seus salários, que fizeram aumentar o lucro distribuído para os sócios, tanto privados quanto ao próprio governo do Estado, passando a distribuir um lucro de 50%, ampliando o processo de terceirização, sobretudo na questão da leitura, que gerou um desconforto da população, porque essa terceirização gerou inúmeras reclamações, porque a empresa ganhava por número de leituras, e aí não importava se saía lendo ao Léo, porque tinha que criar, não importava se estava lendo correto, às vezes nem lia e lançava algum valor, isso tudo fez com que, com o objetivo claro, de gerar um discrédito da população da Copasa num processo de privatização da empresa. E os diretores, alguns diretores da empresa privada que ele colocou, saiu dessas empresas privadas, colocou como diretor da Copasa, saíram da Copasa e voltaram para essas empresas privadas com todas as informações da Copasa, com o objetivo de facilitar, de assegurar que essas empresas tenham vantagens num processo de privatização da empresa. Isso mostra esse grupo de amigos, os interesses privados que esse governador tem tido com as empresas públicas. Então, para não alongar mais, teria muito mais informação aqui, mas eu queria fazer um apelo a todos para que votem sim a favor de manter públicas as empresas privadas, as empresas públicas de Minas, Copasa, Semiga, Codemig, Codenji, etc. E, na sexta-feira, lá no bairro Planalto, nós estaremos lá como mesário no processo de coleta dos votos das pessoas para esse plebiscito. Um grande abraço a todos. Obrigado, João Bosco. é sempre curto o tempo de ouvir o João Bosco. Sempre curto, porque é sempre com uma atualização dos números e com uma consciência cada vez mais aguçada de como é que a coisa privada tomou conta junto com a coisa que tomou conta do governo de Minas Gerais. Aí virou duas coisas numa mesma direção. E nós, noutra linha, na linha do acesso universal, de defesa da vida. Obrigado, João Bosco. Sempre lúcido e cada vez mais nos ajuda a entender o caminho que tomamos e nós estamos no mesmo lado da história. Valdir Carlos Pontes, membro da Comissão Nascentes Imperiais. Com a palavra. Bom dia a todos. A primeira coisa, com sinceridade, eu queria agradecer o deputado Leleco e o padre João, especialmente a sua assessora Márcia, porque eu posso mostrar inúmeras mensagens que eu tenho aqui para assessores e deputados que eles não nos retornam. Tem mensagem aqui de um ano e não nos retornam. Eu me lembro que eu peguei o contato depois daquela assembleia de segunda-feira, conversei com a Márcia cinco horas, mandei uma mensagem cinco horas da tarde para a Márcia, oito horas ela fazendo janta, entrou em contato com a gente para a gente poder discutir a possibilidade de participar com o padre João e o deputado Leleco e a possibilidade dos chatos e renitentes da luta contra o Rodoanel se posicionar em todas as oportunidades que a gente tiver. Estou falando isso porque é o seguinte, primeira coisa, vamos localizar o que o Zema está tentando fazer aqui em Minas. Eu vi várias pessoas fazendo montagem quando o Macron veio aqui no país. e acho que foi bom que o João Bosco citou a França e Macron porque a França além de batalhar com mãos de rapina para poder para poder subtrair o nosso subsolo e as nossas riquezas e ela ainda apoia Israel porque Israel não está ele não quer os túneis do ramaz do subsolo ele quer a grande riqueza que está naquela região e ele vai a tentativa com o apoio da França a França está tentando recolonizar e está intervindo diretamente na desestabilização dos países dos governos africanos era a principal responsável para tentar para poder subtrair a riqueza do subsolo do povo africano está desestabilizando governos na região isso é importante então vamos localizar a discussão da privatização da subtração e dentro da divisão do trabalho a nível mundial aonde que uma parte de brasileiros e no nosso caso aqui especialmente o governo Zema quer fazer com a privatização e a proposta daquilo que ele está propondo por que que a gente acha por que que a gente acha que o que está ligado a os temas vou falar para vocês primeiro que a privatização não se dá só diretamente ela se dá também pela terceirização dos serviços que todas as prefeituras estão aplicando isso é terceirização a terceirização que foi feita aqui que tem a ver com o Rondonel é o governo ter pego 3,2 bilhões da multa da Vale e vai privatizar esse dinheiro a tentativa que vai enfiar na mão de uma empresa italiana de fora para poder fazer o Rondonel esse Rondonel ele vai ter 100 quilômetros por 60 faz as contas não são 6 milhões de metros quadrados e se a gente tiver os 120 que é com as outras rodovias marginais para alimentar as alças de acesso para quando que vai 12 milhões de metros quadrados subtraído das prefeituras então não são não são 300 propriedades como diz agora o novo secretário da infraestrutura e mais e mais a denúncia é mais grave vejam só além disso teve agora a suspensão na situação do metrô e do Rondonel a suspensão de licitação de uma empresa que acho que ia acompanhar a gente está levantando até onde até onde alcança essa essa decisão do TCE para a gente saber aonde que alcança aonde chega até o metrô e até onde chega no Rondonel mais que isso temos agora como a Lenice falou o indício indícios vamos apurar o indícios mas já se tornou réu que o antigo secretário do CEINFA de Minas Gerais está envolvido com corrupção nas estradas da região de quem quem mora da região de Uberaba é fácil é só vocês completarem as as linhas pontilhadas então eu acho que é do rancho do Zema então deputado olha só eu o que eu queria fazer aqui pedir para vocês a gente continuar a gente fazer a gente fazer sim nós temos que cavar fundo porque tem um deputado que está propondo uma CPI aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para cavucar até o fundo e puxar a linha até onde que vai esse processo de corrupção dessas estradas porque não é possível que alguém que se sujeitou a fazer a meter a mão no dinheiro de uma estradinha no interior não se não teve aquela paixão tremenda por dinheiro de não se envolver em algum tipo da licitação do rodoanel então nós temos que cavar sobre isso com uma CPI e puxar a linha até onde que vai essa corrupção aqui no Estado e até onde vai se os mandantes estão envolvidos se os governantes estão envolvidos eu quero mais que isso saindo um pouco porque o tema é grande vejam só serão 17 mil famílias postas para fora de casa quando a gente discute habitação para onde vão essas famílias sendo que o governador não fez um não apresenta um estudo para onde que essas famílias vão vai se criar um problema na região metropolitana em torno de 30 40 mil pessoas que vão ficar sem suas casas casa essa que é sagrada e o governador não faz obrigado já estou terminando e o governador quer fazer o que ele está fazendo com a Copasa com a Semig o que ele fez com a gente não escuta vem por água e tenta enfiar a goela abaixo que a nossa casa vai ser destruída que eu moro nos nascentes imperiais e os estantes imperiais e mais o agravante de tudo isso deputado é o seguinte com a privatização da 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 Copasa sabe quem que vai ficar vai ser dono de uma represa que abastece Betim Contagem parte de de BH quem comprar a Copasa ou seja além de tudo além do Rodoanel passar em cima da APA Vaja das Flores em cima de duas sub-bacias importantes que são mananciais de recarga da Vaja das Flores o sujeito sortudo que além de tudo deve pegar dinheiro estatal para poder sustentar sua privatização ser dono da represa é isso muito obrigado muito obrigado eu vou pedir a Deus muita saúde para você continuar sendo quem é e incomodar porque quem veio para ficar acomodado não muda o mundo eu não tenho dúvida da sua presença e do respeito que temos pela sua luta gente eu quero fazer aqui uma denúncia e para isto importante que vocês estejam aqui porque as questões que envolvem corrupção mineração e a terceira que tratamos aqui hoje que é exatamente a privatização elas tem raízes mas continuam sendo operadas pelos governantes e também por aqueles que estão nesta casa não custa dizer que enquanto a gente puxa a corda para um lado tem sempre o representante mineradora tem sempre o representante desses interesses privados aqui mas nós fizemos uma audiência no final do ano passado aqui na Assembleia Legislativa para tratar da questão da restauração da igreja em piedade do Paraupeba e conforme combinei naquela audiência pública nós lá estivemos em 29 de fevereiro está aqui o Cleiton acho que foi o único aniversariante servidor da Assembleia nesse 29 de fevereiro que é ano bissexto você também é dia 29? não o Cleiton está ali ele está prestando atenção ele ele também estava lá o Cleiton estava o Samuel nós fomos visitar então a comunidade que a gente já havia denunciado que o prefeito de Brumadinho junto com a secretária de cultura que é a presidente também da ONG junto com a Vale estavam revertendo recurso para o restauro de uma igreja que ficou com as obras paralisadas de 2006 até a presente data quando foi retomado tivemos notícia que na última sexta-feira o padre o padre Cláudio que estava chegando naquele mês de fevereiro cuja visita se deu dentro da igreja com muitos que lutam ali pela luta eu não duvido da idoneidade de cada um que ali estava e o padre foi agredido por dois homens encapuzados em pedaço do Paraupeba na última sexta-feira a nota que vi da arquidiocese de Belo Horizonte dá conta de dizer do abalo mas que o padre não teve superficialmente as agressões elas não foram profundas mas imaginem só o Frei Cláudio que é um lutador militante o padre Cláudio perdão que chega naquela comunidade para assumir tarefas tão importantes e que é agredido por dois homens desencapuzados enquanto ele caminhava nós além de pedirmos ao Ministério Público ao Tribunal de Contas e também mais uma diligência dessa Assembleia Legislativa ouvindo a arquidiocese e também buscando a prestação de contas de recursos que nós temos certeza não foram colocados nesta operação de restauro o recurso é muito alto para vermos o estágio daquela obra do travamento apenas para que a matriz não caia nós temos certeza que nós estamos tratando aqui de um processo que coloca em risco a vida do paroco padre Cláudio que está envolvendo mineração corrupção e infelizmente a privatização dos recursos públicos envolve a Vale do Rio Doce envolve a Prefeitura de Brumadinho envolve esses capangas covardes que não tem nem coragem de enfrentar ninguém sem um capuz por esta razão pedir aos movimentos e pedir a proteção junto a Comissão de Direitos Humanos para que o padre Cláudio tenha acompanhado como proteção as vítimas desse processo em Brumadinho eu não tenho dúvida e estou aqui dizendo em letras garrafais envolve o prefeito envolve a secretária que teve aqui envolve a Vale do Rio Doce envolve bandidos que ameaçam a vida das pessoas então trago novamente estão aqui comprovadas conforme a nossa visita no dia 23 uma obra que tem aí tanto elementos do século XVIII da antiga capela quanto foi sendo transformada no século XIX e agora para demonstrar que a Vale excrui degrada e mata tudo que a Vale põe a mão morre onde existia água onde existia flor onde existia vida quando a Vale passou não mais existirá eu peço também que façam a ligação deste caso com a morte do cacique Merong presente o cacique Merong assim como o padre Cláudio são pessoas que expuseram a sua missão sua vocação e sua luta em defesa da mãe terra das águas dos povos e das vidas e que estão com certeza mataram Merong e agora querem matar toda uma comunidade assim já o fizeram quando mataram a partir do córrego do feijão toda uma bacia e que até hoje nenhuma reparação somente corrupção eu posso dizer porque trabalhei na horta de Bento Rodrigues e o modus operandi deste capital internacional que hoje envolve Vale, BHP, Billiton e que envolve também a Samarco é o mesmo nesse sentido faço aqui ecoar esta forte denúncia e pedimos a polícia que ligue nessa linha de investigação a morte do Merong e esta agressão ao padre Cláudio assim como fiz também na audiência pública ocorrida em governador Valadares na última semana quando disse ao delegado que o jeito de dizer que precisa de mais tempo para poder concluir investigações que foram também vitimar o Zé dos Peixes eu dizia que ao ligar o caso com a morte da Marielle a gente vai chegar na fonte e que infelizmente era o delegado aquele que bateu nas costas da família para poder acalmá-las e que infelizmente era um dos mandantes e eu tenho certeza que o mandante maior ainda está por vir nós vamos retomando aqui a audiência pública com a palavra Daniel Glória Carvalho que é secretário dos sindicatos empregados em transportes metroviários e conexões de Minas Gerais o Sindimetro pelo tempo aproximado de cinco minutos a gente tem combinado com todos esse tempo já vou adiantar boa tarde para todos um agradecimento ao deputado Leleco deputado Padijão que são sempre parceiros na luta do metrô e saudar a mesa e a todos os presentes pessoal eu estou acompanhando eu acompanhei recentemente uma série hipócrita mas muito boa que chama Fallout eu falo que ela é hipócrita porque e muito boa porque é uma série que faz uma crítica pesada ao capitalismo e aonde as grandes companhias podem chegar porém ela é hipócrita porque ela é distribuída através da plataforma do bilionário Jeff Bezos mas tem uma célebre frase um diálogo entre dois personagens que eles dizem o seguinte que na grande maioria dos filmes de faroeste a coisa começa a dar errado quando o fazendeiro ele acumula mais poder do que o xerife e isso é válido para os cenários que a gente tem hoje no campo onde as grandes corporações tem o poder sobre recursos que são vitais para a população nós temos aí a Coca-Cola que tem grande responsabilidade de desabastecimento de água nas comunidades onde ela opera e faz esse tipo de exploração nós temos a suíça Nestlé que lucra 6 bilhões de dólares anuais na região de Lagos a capital da Nigéria e deixa toda uma população refém sem acesso a saneamento básico e ainda o efeito colatorial disso a morte de centenas de mulheres que são atropeladas por atravessar uma rodovia para buscar água aqui trazendo agora para o nosso contexto nacional nós temos o que a Vale fez que foi a operação dos dois crimes maiores ambientais saiu desse cenário com o seu valor racionário superavitário nunca a Vale lucrou tanto depois desses dois crimes e depois de um grande período de concessão das ferrovias ela devolve centenas de quilômetros desse trecho sucateado então é um absurdo o que estamos vivendo é um absurdo a gente dizer agora que queremos entregar energia à água o processamento de dados que são coisas nós temos aí um grande poderio das big techs que são que estão pagando agora por dados nossos entendeu nós termos que entregar isso para a iniciativa privada é um absurdo sendo que os exemplos já estão aí e a gente tem que fazer a crítica também que usa-se para maquiar esse termo da privatização de dizer nas concessões que foi o que aconteceu com o metrô gente concessão e PPP privatização é a mesma coisa concessão e PPP a mesma coisa é eufemismo é eufemismo para o entreguismo a Vale devolveu todas essas rovis por regime de concessão então o que adianta a gente entregar um patrimônio público sendo que depois de 10, 20, 30 anos ele vai voltar sucateado vai voltar mascado vai voltar destruído e como que a gente infelizmente nós temos ainda esse discurso temos que fazer essa crítica no âmbito da centro-esquerda dizendo que não é concessão não é privatização é concessão nós temos que usar isso não podemos abrir abrir exceções para o eufemismo da política neoliberal enfim resumindo e trazendo agora para a minha realidade que é o campo do transporte e tudo nós fazemos parte de um setor cerca de mais de 98% já faz parte do âmbito da iniciativa privada um sistema que deveria ser estatal mas que hoje está entregue a política da iniciativa privada e a precarização o metrô agora foi o último na nossa realidade aqui de Minas Gerais foi o último sistema que a gente tinha com apelo do atendimento populacional em 2018 2017 antes um pouco do reajuste que já foi feito na estatal para atender esse âmbito esse sanho da iniciativa privada para viabilizar a privatização era um sistema que transportava em torno de 230 a 250 mil pessoas diariamente nós tivemos esse período da pandemia etc teve uma queda com certeza por conta da tarifa só que já vamos agora para um ano da iniciativa privada e giramos ainda continuamos ainda no valor de 85 mil usuários diários a empresa está tentando sabe Leleco fazer o discurso de que apesar desse aumento da tarifa a qualidade melhorou mas sinceramente a gente tem que ser bem bem franco e direto do que é o objetivo de um metrô é transportar pessoas para o seu dia a dia não adianta nada eu pegar um sistema reduzir ele em mais de 70% e falar que ele está melhor porque agora em vez de 250 viagens diárias eu estou fazendo 100 só que o pessoal tem direito ao wi-fi nós estamos gourmetizando um sistema que a gente tem que tem que ser para o povo esse transporte de massa exatamente tem que ser de massa não adianta a gente pegar isso oferecer para 10 pessoas a um preço de 10 reais a passagem e falar assim olha agora vai ter cafezinho agora vai ter wi-fi se você quiser ter acesso a uma conta de 3 meses de Netflix grátis isso é ridículo isso é ridículo e o poder público que está concedente hoje que está na mão do Estado tem que fazer alguma coisa contra em resumo pessoal não vou me delongar porque o discurso aqui da bancada já foi abrangeu bastante o que eu queria falar mas enfim é isso a população tem que ir a campo ela tem que votar infelizmente o metrô não teve essa oportunidade de ser defendido por um plebiscito até porque passou batido na Assembleia uma autorização do governo federal fazer do governo estadual perdão fazer essa concessão da serrovia sem precisar de consultar a população muito menos a Assembleia mas enfim fica aí a batalha de lutar pelo metrô estatal novamente e também dá uma olhada já que vai olhar já que a gente está suspeitando desse envolvimento do ex-secretário Fernando Marcato nas concessões cabe ainda jogar uma luzinha na concessão do metrô porque após uma visita dele no Tribunal de Contas da União ele conseguiu através do lobby derrubar 47 argumentos que não tinham concordância com a privatização com a concessão do metrô então ele foi um lobista bem atuante na privatização da CBT-OMG no mais eu agradeço muito e está de parabéns todo o esforço que a Frente de Defesa das Estatais Meninas está fazendo obrigado pessoal valeu importante palavra lembrando que junto com o Padre João participamos lá em Brasília e foi convocada uma audiência pública para tratar a questão dos metroviários também na Câmara Federal nós teremos agora a palavra de Wagner Bonifácio Xavier assessor também dos sindicatos trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de águas em serviço de esgoto do Estado de Minas Gerais boa tarde a todas e a todos boa tarde esse debate sobre a questão do previsito a Ana Carolina fez uma bela explicação que deu para todo mundo entender sobre qual que são os nossos objetivos o objetivo nosso é fazer nesse processo um grande debate de esclarecimento a palavra não é muito boa mas de conscientização da nossa população o que que representa essa questão da privatização das empresas estatais nós estamos colocando com muita certeza com muita afirmação que a venda da Copasa pode deixar dezenas de municípios sem água e saneamento isso não é uma avaliação isso é uma certeza que nós temos por que isso? porque nós sabemos que em Minas Gerais os 835 municípios 624 são atendidos pela Copasa o que representa 73,15% então 73% dos municípios de Minas Gerais é da Copasa e a população que é atendida pela Copasa é a metade disso dos 20 milhões da população 11,9 milhões 54% então nós temos 73% dos municípios são atendidos pela Copasa e a população 54% isso quer dizer que a Copasa atende em grande parte os menores municípios do estado de Minas Gerais isso é dado matemático e esse o que que acontece com a privatização Lelé com a Copasa esses municípios são abandonados mas isso é uma tese uma avaliação não isso é uma certeza e já aconteceu isso no Brasil em Tocantins lá uma empresa a BRK ganhou tinha uma empresa lá a CNATIS tirou ela e entrou a BRK eles ficaram alguns anos dois anos e devolveu entendeu 135 municípios mais de 70% dos municípios para o governo e ficou só com o lucro e o governo teve que criar uma agência de atendimento tocantinense de saneamento para atender esses municípios deficitários aqui em Minas tem um pouco o caso disso tem a questão da Copanó tem a Copasa uma empresa que dá um lucro de 1 bilhão 379 milhões no ano passado 1 bilhão 379 milhões de lucro desse aí ele passou para os acionistas 1 bilhão e 10 e o governo Zema o governo Zema ficou com 505 milhões então nós temos um governador que tem 505 milhões ano passado e que faz o discurso que essa empresa é deficitária e tem que privatizar a outra questão é a seguinte o João Bosco Serra citou a questão de parar de Minas que é bem pertinho aqui de nós que é um exemplo o Lucas Tomaco escreveu um artigo que está no site da Federação Nacional dos Urbanitários e no Ondas também o Luiz Ferreira junto com o João Bosco tem outro artigo é um absurdo ganharam a concessão colocando 2% e hoje já está maior do que essa em 25% as as menores tarifas sociais mais de 80% é um caso que a Assembleia deveria estudar bem claro sobre isso o que vai acontecer então nós estamos aqui com um acidente programado uma que nós estamos aqui só colocando para que nós vamos fazer um esclarecimento da população isso que acontece Ouro Preto que é a terra do meu pai e da minha mãe lá do Leleco eu não vou entrar aqui porque vai ser um caso específico que nós vamos discutir que é um caso que quase que teve uma guerra civil lá na questão de Ouro Preto parecendo um pouco com os casos da América Latina que já teve então nós estamos aqui para muito convicto que é o momento de a gente fazer esse prevestito e com a finalidade principal como a Ana Carolina falou é o momento que nós vamos fazer um grande debate para esclarecer para politizar para conscientizar a população sobre o problema que tem que se a Copasa a Semig e as outras empresas estatais foram privatizadas aqui em Minas Gerais é um o governo ele tirou no ano passado 500 milhões da Copasa a Copasa hoje ela tem em caixa e equivalente caixa 994 milhões a Copasa no último balanço que ela soltou em dezembro tinha 994 milhões e com esse dinheiro a Copasa resolve todos os problemas do saneamento que ela quiser basta ter vontade política doutor Jean chegando aí conhece bem a realidade lá da Copanó e com esse dinheiro doutor Jean se a Copasa quiser ela resolve todos os problemas do saneamento não só na Copanó mas em todas as localidades do estado de Minas Gerais porque ela tem uma recratação de 6 bilhões por ano diminuiu o número de seus funcionários a Copasa nos últimos 5 anos tinha 12 mil e um funcionário hoje tem 10 mil e dois perdeu 1999 funcionários nos últimos 5 anos então está trabalhando no seu limite e se tiver vontade política a Copasa consegue resolver o problema do saneamento da população de Minas Gerais principalmente aquelas mais necessitadas e nós agradecemos o deputado Eleco por abrir esse espaço para a gente colocar esses dados para a população de Minas Gerais obrigado Wagner olha Wagner nós aceitamos o desafio nós vamos continuar essa luta importante eu me lembro fui na Câmara Municipal de Ipatinga chamei uma audiência pública externa para que a gente levasse a comissão e também os servidores da Assembleia Legislativa que foram com a TV e nós tivemos ali um boicote daquele prefeito privatista que hoje está instalado Deus queira que o povo tenha crescido em consciência e resolva esse problema nas eleições municipais porque estão dilapidando colocando em xeque a vida do povo ali no Vale do Aço e esta razão da gente lutar e ter lado na história porque privatização de saneamento privatização da mobilidade urbana privatização da vida isso nós não permitiremos nós estamos aqui então em sequência com o nosso conterrâneo Wagner o querido companheiro Luiz mas chegou aqui também o nosso querido irmão de luta de fé companheiro deputado doutor Jean a hora que ele quiser também utilizar a palavra a gente pode ouvir o Luiz então logo o Jean a gente tem aqui a presença da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto mas o Luiz também é da FAMENG da Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais e da CONAN que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores com a palavra o conselheiro guerreiro Luizão muito obrigado começar agradecendo aqui o companheiro da ELECO agradecer o convite cumprimento a mesa e cumprimento também saúde o Sindio Eletro que é o sindicato da minha categoria tá bom então companheiros o contrato de saneamento foi assinado em outubro de 2019 lá em com uma com uma empresa sul-coreana a Sunny Ouro né que e a partir daí começa o território de Ouro Preto começa a confragar um conflito é um conflito Ouro Preto é um território em conflito desde então né o que que acontece a promessa era universalizar né o saneamento básico levar água tratada esgoto tratado para a população 74 mil moradores de Ouro Preto né uma promessa que até hoje não foi cumprida é bom que se entenda que ali na Serra de Ouro Preto nascem duas bacias duas bacias hidrográficas a bacia do Rio Doce de um lado e a bacia do Rio das Velhas do outro então ali é o patrimônio do povo mineiro essa empresa entrou em Ouro Preto e não se enganem não é é um projeto de de dominação é isso que ela quer Ouro Preto é um balão de ensaio né então a imprensa nacional a imprensa está acompanhando o que está acontecendo lá em Ouro Preto nós já fizemos barricada nós impedimos tem comunidades que até hoje não entrou hidrômetro a gente está resistindo é houve é baixo assinado várias audiências ocupamos a rua ocupamos a praça Tiradentes né então a gente a luta a luta era lá está o povo de Ouro Preto está resistindo bravamente porém a gente entende que entende que essa essa luta agora ela passa a ter um nível já está subindo para um nível maior que é o nível do estado é o nível nacional é o que está acontecendo em por exemplo em São Paulo com a Sabesp né com vários municípios mineiros então Ouro Preto passa a ser o que uma referência de luta na medida em que o que está acontecendo em Ouro Preto está se reverberando em outras cidades mineiras e a gente tem que impedir esse avanço dessa empresa sul-coreana tá bom nós entramos também com um pedido de referenda em junho de 22 nós entramos com um pedido de referendo na Câmara Municipal né esse pedido de referendo ele ficou lá na Câmara e os e os vereadores não tiveram a coragem eles foram lenientes eles foram omissos em não ouvir o povo de Ouro Preto todo esse processo em todo esse processo não houve sequer uma consulta pública não houve plebiscito não houve audiências públicas para ouvir o que o povo de Ouro Preto queria que isso era o mínimo o necessário para provar qual que é o direcionamento que o povo de Ouro Preto queria eu quero que entendam o seguinte que essa luta não é de recente essa luta vem desde a década de 90 ali já queriam instalar uma concessionária e foi impedida com a instalação de uma autarquia municipal a autarquia foi criada em 2004 2005 junto com o Conselho Municipal de Saneamento 10 anos depois a empresa estava totalmente precarizada não tinha dinheiro para comprar um metro de cano então o que acontece 10 anos depois chega um projeto na Câmara Municipal para financiar para revitalizar o SEMAI esse projeto ficou na Câmara Municipal mais de um ano e não foi sequer discutido pelos vereadores isso significa o seguinte que já havia em 2016 10 anos depois já havia a intenção de privatizar a água de ouro preto então em 2019 quando assinam esse 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 contrato com essa empresa sul-coreana é um processo que já estava que já estava em processo que já estava na cabeça dos nossos dirigentes políticos locais desde muito tempo então eu só coloco essa questão do referendo porque essa tentativa ela foi ela foi obstáculo criaram obstáculos dentro da própria Câmara então se não tiver um plebiscito de caráter popular é nós por nós meus amigos é nós por nós se o poder público se os nossos dirigentes nossos representantes digo representantes entre aspas não fizeram o processo é nós que temos que fazer está certo? então dou aqui o meu testemunho porque a água continua suja escassa no momento que a gente está aqui conversando tem gente que está tendo a água o fornecimento cortado então assim aquela ideia de que ia levar água para o povo e a universalizar isso é mentira isso é conversa fiada porque o povo de Ouro Preto vendem uma imagem da nossa cidade que não é realidade a nossa a nossa população é predominantemente é predominantemente negra pobre e periférica então a água que desce do morro não sobe a água que desce do morro que é onde que nasce o rio o rio doce e o rio das eras ela não volta para o povo não as grandes minerações que são os grandes consumidores de água na nossa região eles não são penalizados eles não isso não significa desenvolvimento econômico e não se reverte para o povo então a luta está conflagrada eu entendo que esse prebicito é fundamental para orientar os municípios orientar o nosso povo mineiro de que privatização concessão bem falado pelo companheiro ali PPP é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa é um processo de entreguismo e nós não vamos entregar o nosso patrimônio para quem quer que seja a água é patrimônio do povo a água é patrimônio do povo mineiro e com isso eu encerro a minha contribuição dizendo que vamos vamos as urnas vamos votar pelo pelo não a privatização e pelo sim a vida do povo qualidade de vida do povo mineiro é isso muito obrigado obrigado Luizão para quem nos acompanha e para quem está aqui só para ter ideia se na próxima as eleições antes de 90 dias os vereadores determinarem que haverá uma consulta popular um plebiscito poderão incluir no município cada um as perguntas a serem consultadas a população sem aumento algum de gasto no aquilo que já está previsto pelo tribunal regional eleitoral vejam só para dizer aqui e para os estudiosos acompanharem os parágrafos 12 e 13 do artigo 14 da constituição sobre consulta popular nas eleições municipais diz o seguinte eu quero agradecer aqui o advogado José Geraldo Macedo o Macedo lá do mandato que ele outro dia fez essa consulta e nos ajudou vejam o que diz o parágrafo o parágrafo o parágrafo décimo segundo vamos lá serão realizadas concomitantemente as eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas a justiça eleitoral até 90 dias antes da data das eleições observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos incluindo incluído aqui no texto constitucional número 11 de 2021 e o parágrafo décimo terceiro diz que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas a consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais e com a utilização de propaganda gratuita na rádio e televisão vejam incluído pela emenda constitucional número 111 de 2021 ou seja nós estamos aqui na assembleia legislativa a debater uma proposta de não consulta à população sobre a venda das estatais como bem dito por cada um dos atores aqui seja no saneamento seja nosso pessoal também do metrô seja aqueles eletricitários que trataram da semig da copasa nós ainda não trouxemos muitos mas foi dito aqui da codemig da codeng e da gasmig ou seja o governo dá um péssimo exemplo sobre democracia não indicando aos municípios que eles podem em até 90 dias incluir questões locais como bem disse aqui o Luizão então a gente está aqui doutor Jean numa tarefa hercúlea profunda e que tem a ver com a coerência e com a missão nossa aqui no parlamento de promover uma campanha com este plebiscito popular que os vereadores possam cortar a mão na consciência e consultar o seu povo inclusive junto com seus candidatos eu tenho certeza que se o povo responde sobre saneamento ou sobre alguma riqueza ou perda de direito saberá até melhor escolher aqueles e aquelas que terá também a incumbência de representá-los seja na Câmara seja no Executivo Municipal no próximo quadriênio portanto com a palavra também que alegria de estar aqui conosco deputado Jean Freire muito bom dia deputado Lelé companheiros e companheiras aqui na mesa público que nos assiste aqui pela TV assembleia pela mídia social também pelas redes sociais deputado Lelé me parabenizar pelo chamado a essa audiência pública de assunto tão importante a ser debatido nessa casa e que deveria estar sendo debatida em todas as casas legislativas do estado de Minas Gerais eu já provoco aqui os vereadores de todo o estado de Minas Gerais a chamar para essa discussão em cada cidade assunto que deveria estar sendo debatido em cada escola em cada escola eu acho que o governador poderia fazer diferente a secretaria de educação poderia fazer diferente e colocar esse assunto a ser debatido em cada escola mas antes disso explicando aos alunos o que é uma empresa pública a quem ela pertence aqui nós temos duas perguntinhas muito bem básicas e a partir do momento que o povo entende o que é essa empresa pública aproveitando aqui cumprimentar meu grande amigo companheiro de tantas lutas André Xavier gratidão por sua presença aqui sempre presente aqui no parlamento em discutir todas essas pautas importantes ao nosso povo então eu acho vagão que era importante também a explicação do que é uma empresa pública perguntar ao povo assim olha de uma certa maneira cada um mineiro mineira é dono da empresa você concorda que vende a sua empresa sem se perguntar sem perguntar a você se pode vender ou não num palavreado muito bem simples fazendo comparação por exemplo eu vejo parlamentares usarem a tribuna dessa casa para falar mal da Copasa para falar mal da Semig para falar mal da nossa Copa Norte enquanto eu vejo na ponta um servidor da Copa Norte muitas vezes usar recursos do seu bolso para comprar cola para levar a água até o cidadão coisa que deveria ser feita pelo lucro que a empresa que a Copasa tem mas eu vejo o parlamentar usar e falar tão mal porque a ideia é essa e nós temos que falar isso num palavreado muito bem simples para as pessoas eu costumo mencionar eu costumo comparar com a mercearia quem é o gerente quem está dando as normas a Copasa e a Semig é o governo do estado então se o serviço está tendo deficiência na prestação nós não temos que falar mal da Copasa da Copa Norte da Semig nós temos que falar da gestão de quem está gerindo a empresa assim quando eu for comprar algo no supermercado numa mercearia se o preço está alto se não está alto quem é o culpado daquilo então eu acho que nós devemos fazer muito bem essa comparação e eu venho eu chego agora ainda com o fuso horário um pouco bagunçado aqui confuso aqui no meu confuso horário porque eu cheguei na madrugada de sábado para domingo da China e esse é eu tive momentos hoje no meu gabinete de atendimentos mas é a primeira vez após voltar da China que eu uso o microfone aqui e para tratar de um assunto muito importante e aí a gente cresce vendo a nossa imprensa passar uma ideia do que é a China para a gente independente se a nossa cabeça é de um pensamento de esquerda ou não a gente cresce vendo a mídia tacar cada dia algo na cabeça da gente e nada melhor do que você ir ver nada melhor do que você ir lá e ver e para alguém fala assim ah mas eles mostraram para vocês o que eles queriam mostrar né eu sou muito provocador e sou muito assim eu falei deixa eu andar sozinho deixa eu sair das ruas sozinho ver questionar procurar entender isso o que é isso de verdade aqui tem outros partidos lá que não só o partido comunista inclusive em um dos eventos quem nos acompanhou durante um bom tempo foi uma pertencente de um outro partido político mas uma coisa que me chamou muita atenção é como o chinês como o cidadão a cidadã tem orgulho do seu país e orgulho das empresas do seu país e mesmo aquelas empresas privadas tem lá a mão do governo olhando tudo como está funcionando mas agora tem situação que é soberania água é soberania energia é soberania aliás eu acho que toda forma de energia é soberania seja ela a partir do vento a partir da água a partir do petróleo a partir da biomassa seja ela a partir do lítio que é a discussão do momento ela é soberania e a gente vem de um país onde a gente vê esse orgulho do povo saber que a empresa pertence a ele e apesar de olha gente é um país onde a iniciativa privada está presente diferentemente de que muitos pensam que não a iniciativa privada está presente com a participação importante na economia daquele país mas que o poder público tem a sua mão e tem o seu controle e tem que ter o seu controle nessas questões de soberania e aí eu chego hoje vindo da China e com essa discussão aqui na casa e já acompanhava inclusive a votação em Araçuaí quero aqui dar um abraço a nossa assessoria a Lísia que tem um papel fundamental que é uma entusiasta assim a Lísia quando fala em plebiscito popular os olhos dela brilham porque tudo que vem do povo de participação popular e nós dois fazemos parte da comissão que para mim é a mais fantástica dessa casa com respeito a todas as outras que é a comissão de participação popular tudo que vem da participação popular é importantíssimo não quero deixar um grande abraço a Lísia a cada um a cada um aqui vai com essa urna por cada canto dessa Minas Gerais e convidar aos estudantes e convidar aos estudantes a também fazer essa discussão aqui tem dois lados aqui aqui é dois lados acho que deveria até ter mais para a gente fazer a propaganda aqui completa deveria ser 5G mais aqui para a gente fazer essa discussão e acho que esse é um papel dessa casa também deputado Leleco nós estamos agora sendo vistos está ao vivo na TV Assembleia mais de 400 cidades desse estado então a você que está me ouvindo eu vou olhar para aquela câmera ali a você que está na sua casa me ouvindo e que possa replicar essa nossa fala de uma maneira bem simples está em jogo se a gente vende ou não uma empresa que é sua uma empresa que é do seu pai que foi do seu avô da sua avó que é da sua mãe que é do seu irmão que é do seu vizinho uma empresa que pode continuar sendo do seu filho da sua filha e querem que você não tenha participação nisso querem que você não opine se vende ou não a essa empresa e você vai ficar sentado me ouvindo e dizendo o que você vai concordar com o governo do estado que quer tirar da constituição isso você vai concordar que vendo uma empresa sua não faça isso meu amigo minha amiga após ouvir a minha fala e a fala dos que ainda vão falar levante desse sofá dessa cadeira de onde quer que você esteja e faça o seu próprio vídeo empodere a CEMIG empodere a COPAS empodere a COPANOR a CEMIG o servidor da CEMIG a empresa em si ela não é culpada se falta energia na sua casa ela não é culpada pelo apagão a empresa por ela ser pública ou não ela não é culpada e é uma pergunta que eu sempre me fazia desde criança deputado Lelete desde criança antes de ter a minha formação política eu sempre falava quando eu via falar em privatização eu falava bem, por que que uma empresa pode dar lucro se ela é privada e por que que ela não pode dar lucro e esse lucro ser revestido ao povo se ela é pública estão tentando me dizer que só por ela ser pública ela dá errado não não é verdade isso não é verdade isso eu vim inclusive de um país onde quem dirige as estradas em ótimas condições em empresa pública e que tem inclusive o pedágio para ser revestido aquela estrada ao povo eles chamam muito essas questões lá de cuidar do povo de estar a serviço do povo por isso essas empresas estão existem para estar a serviço de vocês aí a gente fala ela serve para dar lucro ah sim ela pode dar lucro ela serve para dar lucro só que o lucro dela tem que ser revestido para os trabalhos nela para que não falte luz para que não falte água para o serviço para o povo não simplesmente colocado num caixa comum e Deus vai lá saber para onde vai e muitas vezes os salários altos com getons e muito mais para aqueles que estão ali na direção deputado Lelé eu não sei eu quero lhe pedir porque eu vou ter que participar de outra se eu posso fazer a minha votação aqui é o que nós vamos fazer todos também por favor promovo a votação então olha gente ela pode ela não é secreta não né deputado não então vamos lá ela é auditável é vamos lá ela essa aqui então assim olha perguntinha plebiscito popular em defesa das estatais você concorda que devemos manter na constituição de Minas Gerais o direito da população de ser consultada para autorizar ou não a venda das estatais eu acabei de dizer que a empresa é sua é da sua mãe da sua avó e poderá continuar sendo o seu filho né mas também poderá não ser o que é que você acha você que está aí na casa você marcaria o que nessa aqui olha sim você concorda que a Semig Copasa Gasmig Codemig e Codemig devem ser empresas públicas e está a serviço do povo mineiro olha duas perguntinhas em uma você concorda que ela deve ser pública e que deve estar a serviço do povo mineiro sim eu não ouvi eu não ouvi pergunta a manja fala mais alto para quem está em casa escutar sim ou faz que você liga a nossa então é tão simples votar veja bem vamos pensar que é uma empresa sua meu amigo minha amiga e que querem tirar o direito de você votar se vende ou não vende se ela continua ou não pública querem tirar o direito de você dizer se ela serve ou não ao povo então após você votar aí você dobra direitinho pode dar um beijinho nesse voto na urna e coloca com muita segurança aqui pode fazer uma fotinha aí assim coloca com muita segurança e depois ainda para ter certeza ainda faz assim agora não dê só o seu voto incentive o seu vizinho vai lá e diz que ouviu deputado Jean Leleco sindicalistas todo o povo dizer que a empresa é sua fala também para o vizinho o que ela é dele vai lá no padrão da Semig e fala assim sabe que essa empresa é nossa que essa energia gente assim nós temos que nesse momento usar essa coisa muito bem simples chamar essa provocação olha essa empresa que estão querendo te convencer que ela não é boa ela é sua ela é nossa eu venho de um tempo e eu vejo aqui os companheiros eletrocentrários eu venho de um tempo que a gente aí era um orgulho vê-os a gente chamava de preguitinho né de verde lá no poste organizando toda ali aquela questão da energia meus amigos minhas amigas nós temos que ter orgulho não só da empresa termina a minha fala Leleco dizendo nós temos que ter orgulho de cada servidor de cada servidora que trabalha na empresa ele é um servidor ou uma servidora daquela empresa que é sua está vendo a rede que não tem como fugir sabe quem é o patrão quem é daquele servidor é você então empodere aquele servidor porque quando você vai para a iniciativa privada você só vai precarizar você só vai precarizar pense se antes disso tudo tinha esse monte de apagão pense nisso tudo então para que nós possamos ter energia na casa do povo para que nós possamos ter água de qualidade porque água é vida sobretudo a água que ajuda a gerar energia olha o poder da água nessa casa comum né Leleco então para que nós possamos fazer tudo isso não se omita não seja um covarde não seja uma covarde participe desse momento e leva essa urna e esse voto a cada escola a cada ambiente a cada igreja a cada igreja seja ela católica evangélica vamos fazer essa discussão na porta das igrejas muito bem clara a empresa é sua e estão querendo tirar de você o poder sobre a sua empresa um beijo a todos e todas muito obrigado e depois assine a lista eu e doutor Jean estamos com uma incumbência não é mais difícil que as suas não de passar em todos os gabinetes para colher esse voto nós vamos fazer isso durante a semana mesmo que seja para colher a opinião diferente dos que pensam diferente mas nós vamos fazer isso e assumimos aqui com vocês que os deputados e deputadas porque quem recusa de votar deveria se recusar de estar aqui na assembleia olha nós temos a fala aqui do Emerson Andrade Leite coordenador geral do sindicato intermunicipal dos trabalhadores da indústria energética de Minas Gerais não foi à toa que ficou como último aqui da fala da mesa ainda tem o Estevam porque todos aqui que se inscreveram também são parte desta mesa com a palavra Emerson obrigado deputado Leleco agradeço e cumprimento a mesa por essa excelente participação que a gente teve aqui hoje muitos lutadores e muitas lutadoras de diversas áreas das lutas do povo aqui dentro do Estado de Minas Gerais aqui na mesa hoje defendendo as empresas públicas do Estado de Minas Gerais aproveito para em nome da nossa companheira Ana Vasconcelos cumprimentar todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia por esse plenário e também aqui dentro dessa mesa através do meu companheiro Luizão eu cumprimento os eletricitários e eletricitárias que na última sexta-feira deram para nós a chapa energia na luta a importante missão de continuar na condução da luta eletricitária pelos próximos três anos é com muita satisfação que a gente assume esse compromisso mas também sabendo da responsabilidade que a categoria eletricitária coloca conjuntamente conosco para esse próximo momento e é muito simbólico que a gente esteja iniciando a votação de um plebiscito popular justamente na semana em que a gente celebra o que foi a inconfidência mineira dentro do estado de Minas Gerais porque de fato o que nós temos presenciado no estado de Minas Gerais não só em relação às empresas públicas é a ocorrência de uma nova derrama o problema da nova derrama é que a cobrança está muito além daquele quinto dos 20% que o governo de Portugal cobrava de nós lá nos idos de 1792 quando Tiradentes e seus companheiros se colocaram contra e entregaram sua vida a sua liberdade para defender o povo para defender a soberania do estado de Minas Gerais e é muito simbólico também que a gente esteja fazendo esse plebiscito justamente na sequência da divulgação por parte das nossas empresas Semig e Copasa do que foi a lucratividade do ano de 2023 a Semig durante o ano de 2023 lucrou um pouquinho mais de 6 bilhões de reais a Copasa durante o ano de 2023 lucrou em torno de 1,3 bilhão de reais alguém poderia comemorar isso como uma forma uma expressão da boa gestão do partido novo sobre as empresas mas eu diria que esses 7 bilhões 7 bilhões e meio é dinheiro que foi subtraído do bolso da nossa população para entregar para o mercado financeiro para entregar para os sócios para os patrocinadores do partido novo é um episódio dessa nova derrama que a gente vive dentro do estado de Minas Gerais mas como se já não fosse o suficiente entregar esses muitos bilhões para a iniciativa privada agora o nosso governo quer entregar para a iniciativa privada essa galinha dos ovos de ouro e é curioso que nós os dois únicos estados do Brasil que ainda permanecem com as suas estruturas de saneamento e de energia elétrica nas mãos do seu povo seja ainda o estado de Minas Gerais o estado de Santa Catarina todos os outros estados a partir lá do governo interagista de Fernando Henrique Cardoso que estava lá recebendo medalha porque ele tem que ser premiado mesmo porque aquelas pessoas que estavam lá entregando medalha para ele valorizam o trabalho de entreguiça que ele fez quando ele criou uma legislação que favorecia a entrega das nossas empresas para o capital privado se me permite o trocadilho nada melhor do que entregar uma medalha para um traíra o que trai do que chamá-lo de inconfidente porque você jamais chamaria um amigo seu de inconfidente senão não seria seu amigo senão não é amigo então a medalha da inconfidência é realmente para esse tipo de gente agora aquele que confidencia que é leal está aqui desculpa um trocadilho muito importante para a gente brincar com a história é uma excelente uma excelente ilustração Leleco e e vejamos gente que é essa tarefa do plebiscito de levar para o povo mineiro o debate que o governo de Minas Gerais quer negar o debate sobre a soberania sobre a quem pertence às empresas do estado de Minas Gerais o que fazer com essas empresas do estado de Minas Gerais que pertence a nós povo mineiro levar esse debate para a população é uma das mais importantes tarefas dos movimentos populares do movimento sindical dos partidos progressistas que dialogam com a população mas é uma tarefa que inicia um processo que precisa ter como objetivo não só manter essas empresas sob propriedade do governo do estado de Minas Gerais mas devolver de verdade essas empresas para o povo a quem elas pertencem então nós precisamos ter como horizonte vamos defender a CEMIG vamos vamos defender a Copasa vamos vamos defender a Codemig vamos vamos garantir que o povo mineiro continue sendo proprietário dessas empresas para que num segundo momento a gente possa estar aqui na mesa discutindo de que forma que CEMIG Copasa e Codemig vão estar de fato a serviço do povo mineiro porque com a quantidade de apagão que nós temos no estado de Minas Gerais e nós temos rodado o estado de Minas Gerais inteiro discutindo com as câmaras de vereadores com as comunidades com o povo da cidade o que está acontecendo com a quantidade com o custo da energia elétrica para toda a população do estado de Minas Gerais eu de fato como empregado da CEMIG há 32 anos me envergonho de uma divulgação onde uma empresa dessa natureza com essa com essa finalidade lucra 6 bilhões de reais enquanto está deixando parte da população no escuro isso para mim é um motivo não é motivo de comemoração é motivo de me envergonhar mas também de acreditar que a gente precisa lutar para devolver essa empresa de verdade para o nosso povo e eu aproveito a oportunidade aqui Leleco doutor Jean para poder trazer uma denúncia aqui que pode no final dessa audiência se transformar para nós em motivos de requerimento porque a CEMIG para ela alcançar esses 6 bilhões de lucratividade a boa gestão do Partido Novo ela tem uma técnica e essa técnica ela significa diminuir cada vez mais o investimento a apropriação de dinheiro em manutenção de forma que os custos de manutenção da CEMIG são cada vez mais baratos porque diminui pessoal diminui compra de material desativa a oficina reduz cada vez mais o dinheiro que seria necessário gastar em manutenção para que a população tivesse um serviço de alta qualidade ao mesmo tempo em que anuncia 40 bilhões em investimento para o próximo ciclo mas o que significa esse investimento de 40 bilhões é que hoje pelo processo regulatório e é muito importante a gente saber disso cada centavo que você investe para a manutenção e a modernização do sistema entre aspas é revertido na tarifa enquanto o dinheiro da manutenção já está na tarifa anterior de modo que não permite aos gestores também entre muitas aspas sejam que eles através da colocação desse dinheiro dentro da empresa que esse dinheiro seja revertido no aumento da tarifa e consequentemente no aumento da lucratividade da empresa então é um contrassenso você imaginar que a empresa reduz cada vez mais a apropriação de dinheiro em manutenção e aumente a apropriação em investimento mas diz respeito a essa a uma técnica de tirar cada vez mais o dinheiro do bolso da população porque o nosso sistema regulatório favorece isso de tirar o dinheiro do bolso da população e colocar esse dinheiro no bolso do capital financeiro isso gente é o que leva a semig a ter uma lucratividade de 6 bilhões de reais enquanto a gente está tendo sucessivos apagões sucessivas reclamações de falta de energia e aí também existe uma outra maquiagem importante que está sendo feita porque quando a gente aponta que a empresa está com retirando cada vez mais serviços de manutenção e consequentemente prejudicando a população na hora que a gente avalia o serviço dessa empresa na hora que a gente busca lá no site da ANEL a gente mas a semig está cumprindo aquilo que o regulatório diz mas a gente tem uma agência de regulação que foi criada lá naquela mesma época do Fernando Henrique Cardoso que age hoje muito mais como advogada das concessionárias do que de fato o serviço da população então hoje existe uma regra por exemplo que quando você tem uma grande tempestade e aquilo ocasiona falta de energia aquilo é classificado como dia atípico e a falta de energia consequente daquela tempestade não é computada para a qualidade do serviço da empresa de energia de modo que o momento mais grave que são os momentos dos apagões aquela falta de energia não é computada para a avaliação e a empresa no final das contas fica bonita na fotografia da avaliação da agência reguladora enquanto na verdade a população muitas vezes ficou dias e dias sem energia elétrica então é necessário que a gente entenda isso para a gente entender que a importância da gente votar nesse plebiscito é um passo para a gente de fato retomar as nossas empresas que foram entregues nas mãos do capital privado e que hoje tem por único propósito tirar dinheiro do bolso da nossa população e entregar esse dinheiro para a mão do capital privado agradeço imensamente pela oportunidade de estar falando aqui pelo plebiscito peço a todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham aí pela TV assembleia pelas redes sociais que sim procurem um ponto de votação procurem uma urna votem manifestem a sua seu interesse e a sua intenção de defender as empresas de defender o povo do estado de Minas Gerais que só assim o estado de Minas Gerais vai de fato alcançar a sua soberania e nós vamos fazer nos dias de hoje aquela rebelião aquela revolução que foi proposta lá atrás por aqueles que ficaram conhecidos e famosos pela defesa da soberania do povo do estado de Minas Gerais que não é à toa que o nosso governador no ano passado chamou de criminosos porque para ele é um crime defender a soberania e lutar contra a apropriação do estado de Minas Gerais pelos sócios amigos empresários que se associam ao partido novo essa luta é nossa e esse trem é nosso obrigado então nós nós resolvemos fazer esta audiência pública neste que é para nós o 21 de abril popular aqui estão os confidentes do povo mineiro e por esta razão nós também promoveremos a nossa votação cada deputado está sendo convidado a fazer o mesmo também gravar promoverei aqui esta votação simbólica do nosso plebiscito em defesa das estatais de Minas Gerais onde nós com o mesmo compromisso vamos buscar nossa caixinha de sapato que está parada lá no guarda roupa e vamos produzir as nossas urnas e vamos mas que isso dá o testemunho para as comunidades então no nosso voto você concorda que devemos manter na constituição de Minas Gerais o direito da população de ser consultada para autorizar a venda das estatais sim para nós para nós da assembleia e na assembleia isso significa que nós também não vamos tirar o poder do poder legislativo o seu direito de estar na constituição e de continuar a dar aqui este peso para a votação é para nós duplamente o voto pelo sim pela participação pelos mecanismos de consulta e a segunda você concorda que a SEMIG Copasa GASMIG CODEMIG e CODEMIG devem ser empresas públicas e estar a serviço do povo mineiro sim sim e também aqui eu votaria se tivesse devolver aos metroviários e ao povo brasileiro esta empresa pública de mobilidade urbana e transporte de massa sim pode promover essa cédula que faltou assim como faremos para todas as demais empresas viva as caixas de sapato e viva a ousadia do povo que faz o 21 de abril de fato ser pelo mesmo objetivo que aqueles que tiveram cabeça, pescoço e corpo decapitados isso não é uma cena para ser encenado na praça Tiradentes eu não vou colocar dentro da caixa mas está aqui está bem o voto para devolver o metrô de Belo Horizonte da região metropolitana ao povo de Minas Gerais o governo federal tem que ouvir este clamor também deixa eu botar junto vou botar junto a caneta só aqui isso mesmo sim e essa cédula é ali vai ficar vou pegar aqui vou botar no carro nós pedimos que algum companheiro que já tenha aqui também falado possa ceder aqui o espaço da cadeira para a gente ouvir a fala do também representante além das lutas que ele mesmo Estevam faz que a gente é muito grato também falando em nome da deputada federal Aninha Pimentel Boa tarde a todas e todos deputado Leleco primeiro agradecer a disposição a disponibilidade de fazer essa audiência pública que foi de fato solicitada pelos movimentos sociais populares sindicais que estão empenhados na construção do plebiscito e que fez isso também deputado Leleco em nome do conjunto de companheiras companheiros que estão também no bloco democracia e luta representando vocalizando aqui essa mobilização essa luta que todos nós temos feito eu estou representando como assessor parlamentar a deputada a deputada a deputada Ana Pimentel que votou no plebiscito sábado junto com a prefeita Margarida Salomão lá em Juiz de Fora junto com a vereadora Laís nós aproveitamos também assim como estamos fazendo agora aproveitamos uma situação que era o seminário de formação eleitoral que nós fizemos lá em Juiz de Fora e colocamos a urna do plebiscito então todo mundo votou e elas puderam também votar e acho que é assim que a gente tem que ir fazendo esse processo em cada lugar em cada ocasião a gente aproveitar a oportunidade e divulgar o plebiscito e fazer essas essas votações então essa audiência aqui ela está cumprindo muito bem até agora e certamente até o final aqui tem muita gente também que ainda vai falar está cumprindo muito bem esses dois objetivos primeiro de divulgar e trazer mais gente para votar mas também o de fornecer argumentos de formar também aqui uma opinião pública popular a respeito das nossas estatais porque essa é a questão de fundo também que nós estamos procurando fazer com esse processo mostrar para a população de Minas que além dela ter o direito de definir os rumos dos seus bens públicos que ela tem também o direito de conhecer a realidade e o papel que é prestado não só por essas empresas mas pelos seus servidores pelos seus trabalhadores que fazem com que essas empresas entreguem serviços de qualidade e mais do que isso garantam direitos da população então acho que essa audiência ela está cumprindo bem esses dois objetivos e certamente até o dia primeiro de maio a gente vai ter novas oportunidades também de fazer essa divulgação de convidar mais companheiras e companheiros para votar eu queria aproveitando muito aqui os ensinamentos os aprendizados que nós recolhemos aqui com essa audiência com as falas de todos companheiros e companheiras que me antecederam aqui eu queria recuperar algo da fala também da Ana que trouxe aqui um pouco do sentido do plebiscito eu queria manifestar aqui três aspectos que eu acho que são muito importantes também dessa mobilização mais geral que nós estamos fazendo porque o plebiscito ele tem toda essa vocação aqui para afirmar o nosso direito mas eu queria ampliar nossa perspectiva aqui sobre sobre esse engajamento sobre essa construção que nós estamos fazendo primeiro reforçar reafirmar aqui que essa construção que começou a ser feita lá em agosto setembro assim que o governador Zema enviou ameaçou enviar aqui para a Assembleia Legislativa a PEC para retirar a possibilidade do referendo desde lá então começou a haver esse movimento essa mobilização essa luta é uma luta pedagógica é uma luta formadora para o movimento porque ela ela a partir do mote da defesa das estatais ela tem contribuído para construir novamente reforçar novamente a unidade dos movimentos social sindical popular do estado de Minas Gerais ela tem contribuído também para construir essa unidade dos movimentos com o parlamento com o bloco democracia e luta e com os outros parlamentares que não sendo do bloco também se aliam a essa causa então ela ela tem conectado a luta social mobilização popular com a luta institucional e foi dessa forma que nós com a resistência que vocês fizeram aqui também que nós terminamos o ano de 2023 impondo uma derrota importante ao governador Zema e a sua base aliada aqui em relação a sua proposta de regime de recuperação fiscal naquela ocasião não era exatamente o tema do referendo da eliminação do referendo que estava em discussão mas era a proposta de regime de recuperação fiscal que ele tentava empurrar a goela abaixo da população mineira e que tinha como uma das suas dos seus dispositivos a privatização das estatais então nós naquele momento conseguimos numa aliança entre o movimento social popular sindical e a luta institucional derrotar o governador e nós também além da construção dessa unidade nós também temos sido capazes de promover a organização de base da população e reforçar fortalecer o princípio da soberania popular porque quando essa nós convocamos a população a votar no plebiscito nós estamos querendo dizer que é a soberania popular que define o que deve definir o que se faz com os bens públicos você está falando você trouxe aí para nós a questão da possibilidade de fazer referendos nas câmaras municipais em Belo Horizonte esse ano vai ter um referendo junto da eleição agora que referendo a esse é um simulacro de democracia participativa é um simulacro porque o que é que esse referendo é para levar adiante um capricho do presidente da da câmara municipal que é decidir sobre uma nova bandeira de Belo Horizonte que ele tirou da imaginação dele mas na hora que a gente coloca a necessidade de referendo e plebiscito para poder discutir aquilo que importa para o povo brasileiro aquilo que afeta a população que é a garantia dos bens públicos que é a soberania sobre a economia sobre os seus direitos aí aí não tem referendo aí não tem plebiscito então é importante que aconteça é para evitar uma outra pergunta que ele adianta nisso que é eu estou dizendo que pode ser uma estratégia dele de evitar que outras propostas de plebiscito até 90 dias entrem ele já ocupa o espaço com esta que não tem sentido na vida está vendo não é é porque precisa ser dito mais no microfone até você vai estar inscrito para falar desculpa então é muito importante que a gente tenha esse instrumento que a gente faça o plebiscito popular para a gente lembrar a população também que a soberania popular precisa ser fortalecida respeitada no nosso país para concluir só dois recados a mais em relação ao que o plebiscito faz ele além de ser uma luta pedagógica ele também organiza a nossa luta política no estado nós podemos ver aqui o conjunto de temas o conjunto de agendas que o movimento social sindical popular tem em luta no nosso estado o que essa unidade está promovendo é uma luta política estratégica não é uma com toda a legitimidade que as questões específicas corporativas tem na nossa luta essa unidade promove uma luta política estratégica em torno de uma alternativa para Minas Gerais porque a gente está dizendo que o que nos unifica aqui a partir de cada luta que nós fazemos é oposição é derrotar o governo Zema mas é também dizer aqui que nós temos um projeto alternativo para Minas Gerais e um projeto alternativo para Minas Gerais baseado em democracia e justiça socioambiental e que esse projeto alternativo também para Minas Gerais não é nem o do governador Zema e não é nem também necessariamente o de outras frações das elites da burguesia mineira que apoiando-se nas nossas lutas também pretendem se colocar como um caminho de sucessão do governador nós estamos dizendo aqui o movimento social popular sindical as esquerdas políticas partidárias desse estado tem projeto para Minas Gerais e vai defendê-lo e vai lutá-lo e vai lutar para fortalecê-lo e apresentá-lo daqui a dois anos então nós estamos construindo unidade política para isso também e por fim deputado é uma mensagem nítida e forte aqui quando nós estamos fazendo essa votação nós estamos dizendo que a gente quer as estatais do povo mineiro para o povo mineiro isso quer dizer que nós somos contra as alternativas de privatização mas nós também estamos de olho em alternativas de federalização que podem colocar sim em risco a soberania do povo mineiro em relação as suas estatais a proposta de federalização está na mesa vai começar a ser discutida agora a partir de uma proposta do senador Rodrigo Pacheco lá no Senado Federal e nós estamos mandando um recado as estatais são do povo mineiro isso aí Estevam obrigado nós estamos desde o primeiro momento com a TV Assembleia e isto é também uma estratégia nossa de podermos chegar em mais lugares quem montou essa mesa não fui eu portanto se quiser chegar alguém protagonista são os movimentos não é para me eximir de culpa mas para me colocar onde eu fui chamado como organizador de tarefa nós estamos aqui com a fila do povo alegria de te ver aqui Isabela Regis nossa psicóloga militante companheira eu às vezes tenho vontade de registrar aqui uma por uma mas em nome da Isabela eu cumprimento a todas e todos eu gostaria de que os pré-candidatos difícil né gostaria que os pré-candidatos ao se referirem aqui vai ter uma fila do povo dissessem sou pré-candidato pré-candidata porque a gente além da TV vocês podem recuperar essas imagens e também demonstrarem de que lado vocês estão na história eu vou chamar um por um o tempo aqui programado é entre dois e três minutos é pequeno mas dá para a gente poder também aqui se manifestar ao final conforme nos pede também a Lenice eu queria lembrar que todas as deputadas do bloco democracia e luta todas apoiam essa luta Bela Gonçalves Ana Paula Andréa de Jesus Beatriz companheira Leninha para não deixar ninguém de fora Macaé hein Lohana eu espero que todas as mulheres deputadas na Assembleia façam o mesmo só não vou dizer o nome delas porque na hora do voto posso não concordar mas vamos lá aqui é o Estevam que já estava inscrito a gente vai ouvir então Geraldo de Araújo Silva Batata dirigente do PSTU que é também a que participa e ajudou a gente a construir isso aqui inclusive no 7 de setembro né Batata estamos lá de novo Congonhas Oi não é boa tarde né gente não pessoal é primeiro essa iniciativa do plebiscito popular ela foi muito importante porque o Zema queria fazer as coisas debaixo dos panos né privatizar sem que a população mineira não tivesse sequer conhecimento do que estava acontecendo a entrega desse patrimônio né dos dos trabalhadores de toda a população construído com recursos públicos tanto a Semig a Copaz e a Codemig isso foi construído com recurso público assim como a Vale assim como as estatais siderúrgicas que também foram entregues privatizadas que sofreram desemprego nas cidades sofreram aí com as consequências ambientais os trabalhadores adoecidos então o Zema queria repetir tudo isso sem que a população pudesse expressar agora essa mesa aqui da forma como foi colocada ela está de parabéns porque olha só está discutindo aqui a questão ambiental com a questão do rodoanel as privatizações do metrô mas também a questão ambiental com a situação da Vale vou voltar a isso aqui agora e da Copasa e da Semig e da Codemge juntando tudo isso aqui expressa uma totalidade e essa totalidade ela tem um nome tem que ter um adjetivo aqui a decadência desse modelo econômico capitalista aqui do Brasil que se expressa nas figuras como de Zema nas figuras como de Bolsonaro mas também de Tarciso de Freitas é esse tipo de gente que está à frente dos governos que pregam as formas diversas formas de genocídio porque vejam bem o que acontece hoje na Palestina um genocídio sendo televisionado e com quem que esses governadores se solidarizam com o sionismo não com aqueles que estão perdendo seus filhos não com aquele povo que está perdendo suas casas seu país que vem sofrendo uma limpeza étnica quando teve o assassinato o genocídio da Vale em Brumadinho Zema se solidarizou com quem com o presidente da Vale não foi com a população não foi com os trabalhadores da Vale não foi com aqueles que sofreram na pele com a população mineira da mesma forma como o TJ Minas também livra a cara do presidente da Vale que está lá na Suíça desfrutando dos seus milhões acumulados e nenhum dos dirigentes da Vale foram punidos então gente olha só essa confluência das lutas aqui do plebiscito quando estava sendo construído houve muita discussão no movimento social não é Jefim? muita discussão se dava certo se não dava certo o que nós estamos vendo nas ruas é que a população quer se expressar de alguma forma existe a ansiedade da população de não ficar nessa polarização política lá em cima em Brasília a população quer ter voz ela quer marchar ela quer se expressar de alguma forma e esse plebiscito é uma oportunidade da população trabalhadora de Minas se expressar e acho que é só o começo acho que agora é se expressar contra a privatização da CEMIG da COPASA da CODEMIG e a gente acumular força para mudar de fato por um projeto estratégico contra esse capitalismo decadente não pode ser que a gente vai ficar na estreiteza de ter um capitalismo mais humano ou um capitalismo decadente os movimentos sociais mas a classe trabalhadora tem uma tarefa histórica que é derrubar esse sistema capitalista imperialista decadente e construir um sistema socialista baseado nas organizações da classe trabalhadora isso sim é possível é a única maneira de acabar com essa marcha da decadência que a gente vive de genocídios permanentes com guerras com essa piora das condições de vida permanente que a classe trabalhadora sofre por isso companheirada a mesa está de parabéns aqui em nome do Leleco está de parabéns as demais organizações aqui estão de parabéns e acho que para finalizar no primeiro de maio nós temos que fazer um primeiro de maio nas regiões que sejam classistas independentes a serviço da luta dos trabalhadores por um novo projeto de sociedade mas aqui na grande BH vamos tentar construir um primeiro de maio que se expressa essa luta do plebiscito mas também a luta dos palestinos contra o genocídio palestino a luta pela reestatização das estatais pela revogação das reformas trabalhistas da previdência e por último mesmo só uma saudação aqui ao nosso camarada que não podia estar presente o pré-candidato a prefeito aqui de Belo Horizonte o Anderson Rocha pelo PSTU ótimo obrigado Batata olha é o André Xavier o próximo depois do André já vai ser a Luzia Cláudia Novaes da comissão das nascentes Batata usou os três minutos certinho pessoal boa tarde boa tarde sou André Xavier sou pré-candidato a vereador pelo PT aqui em Belo Horizonte eu queria primeiro me solidarizar com os funcionários aqui trabalhadores tanto da Copasa como da Semig e como dos metroviários que estão aqui estão passando por uma situação de penúria mas estamos na luta acho que isso é importante segundo queria dizer o seguinte o as grandes restrições que o governo Lula tem para poder ampliar o seu projeto democrático popular no Brasil sem dúvida alguma esse congresso de picareta nós temos as restrições do Banco Central e sem dúvida alguma esses três estados da região sudeste Rio de Janeiro Minas e São Paulo que contribuem para poder atrapalhar o avanço das forças democráticas aqui no Brasil então nesse sentido eu entendo que o plebiscito que nós estamos realizando aqui no estado ele também é fundamental para poder fazer essa luta aqui no estado para derrotar o governo de Zema construir alternativas então nós temos que entender esse processo também como um processo nacional de disputa aqui na região sudeste disputa aqui em Minas Gerais para poder evidentemente construir novas alternativas aqui e não as alternativas neoliberais estão colocadas a terceira questão queria colocar o seguinte nós vamos passar por um processo agora de eleições municipais que eu acho que essa questão também da participação popular hoje está colocada na ordem do dia é o Zema tentando não ter o plebiscito popular são as câmaras municipais que não realizam as audiências públicas são audiências públicas fajutas e são até em governos democráticos não realização de orçamento participativo de colocar todos os conselhos municipais para funcionar etc então assim eu acho também que as eleições municipais tem que ser para a gente poder apostar na participação popular aprofundar ela porque isso sim que é educativo para a gente poder enfrentar esse neoliberalismo radical e antidemocrático e fascista que está aí no Brasil então acho que isso é questão fundamental para finalizar o seguinte eu acho que o plebiscito também ele tem que apesar que os metroviários não estão no plebiscito mas o seguinte o plebiscito tem que servir também para poder aprofundar e integrar ainda mais essa luta das estatais das empresas públicas com o povo então criar núcleos ter realmente ampliação do apoio da população das empresas públicas então acho que nós temos que ter novos métodos novas maneiras de aprofundar e integrar ainda mais essa luta em defesa das empresas públicas mineiras obrigado obrigado André com a palavra desculpa Luzia Cláudia Novaes da comissão nascentes Oi gente boa tarde tudo bem né estou aqui como moradora do bairro nascentes imperiais contagem bairro que seria atingido diretamente para esse traçado do rodoanel nossa dois a três anos atrás conseguimos fazer manifestações e tiramos esse traçado do bairro nascentes imperiais só que infelizmente não tem um documento oficial ainda ele foi para o bairro vizinho que é o estante imperiais foi com muita luta que conseguimos isso gente não é fácil faço parte desse movimento aqui e assim várias pessoas falaram aqui do traçado do rodoanel parece que tem que entrar por osmose na cabeça do nosso querido governador mas eu vou só apontar alguns pontos aqui gente vão ser atingidos em 100 quilômetros por esse traçado do rodoanel comunidades tradicionais sítios arqueológicos nascentes ecossistemas povos originários residências de moradores e quando a gente fala de residências de moradores gente em 100 quilômetros numa largura de 100 metros a 110 que não será só isso não serão 300 residências atingidas porque se fizerem os cálculos são mais de 15 mil casas ou propriedade particular então é o seguinte eu peço aqui agora um engenheiro civil que faça um documento para a gente para a gente estar documentado em questão de numeração questão técnica quantas casas e quantas moradias quantas propriedades esse rodoanel vai atingir e outra coisa sou moradora desse bairro nascentes imperiais é um bairro maravilhoso gente era uma ocupação hoje pessoas compraram suas residências lá andando pelas ruas desse bairro tem nascente gente nascente de verdade isso a meia hora da praça 7 de BH então assim não destrua essa região que a região que está a 4 quilômetros da represa Vargem das Flores não pode ser destruída gente e outra coisa não engane os moradores achando que uma indenização desse tamanho vai resolver o problema de quem vai ser expulso do bairro nós não somos bobos viu senhor governador tá e fica aí a minha e anel rodoviário não é pra invadir anel rodoviário como o próprio nome diz é pra anelar é pra contornar a região metropolitana de Belo Horizonte tá muito obrigada a todos aí gente obrigado quem falará é o Lucas Lucas Tonaco é assim mesmo que fala Lucas Tonaco que é diretor de comunicação né dos funcionários também do Sindagua e logo depois o Bartolomeu diretor do sindicato dos metroviários é bom dia gente boa tarde bom dia primeiro falar o seguinte as audiências públicas tem uma importância incomensurável nesse papel contra as privatizações eu cito que no dia 18 agora de semana passada o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido de obstrução de suspensão do processo de privatização dessa ABESP exatamente devido às audiências públicas não serem equânimes ou não terem participação então é importante reforçar que as audiências públicas não tem um caráter pro forma ou performático elas tem um caráter inclusive judicial nesse caso e outro ponto para ressaltar a importância das inovações nessas controvérsias sociotécnicas de luta o que eu quero dizer com isso a gente tem vários exemplos de como essas ferramentas tais como plebiscitos tais como referendos são sim ferramentas válidas para se usar não só no debate contra as privatizações mas em outros pontos a gente nunca sabe de onde a gente vai se defender e por onde a gente vai se defender e por que meios quando a gente fala luta o que a gente está lutando na verdade é para procurar novas ferramentas a gente tem um processo por exemplo de privatização aqui na Foz do Rio do Abaité na Bahia de uma elevatória de uma PPP que foi feita pela Embasa que ela foi barrada com o laudo antropológico a exploração da Serra do Curral também foi barrada com o laudo antropológico e Patinga por exemplo a gente tem uma discussão muito séria lá sobre o saneamento rural que é o primeiro ponto da minha discussão na minuto digital da concessão de privatização de Patinga a gente tem 33 pontos lá assim como a gente teve 33 pontos em Pato de Minas e com certeza o processo de Pato de Minas agora é um processo que está mais bem sucedido não foi privatizado por último eu queria ressaltar a importância e a relevância dessas discussões que a gente tem aqui principalmente no que se diz com relação ao futuro nos últimos 20 anos a gente viu o uso da água por exemplo propagar genocídios é muito conhecido o processo de como se deu o genocídio na Palestina iniciando a partir do concretamento de nascentes e também fazendo uma espécie de leis ordinárias para que não se pudesse recolher água da chuva a guerra da Ucrânia por exemplo começou com um bombardeio de Nipro de uma represa então a água na verdade é sempre um recurso estratégico como a gente vai usar esse recurso estratégico como a gente vai antropomorfizar esse recurso estratégico é questão cito por exemplo essa questão que a gente está passando aqui com relação aos processos de privatização não só de privatização mas de concessão que depois da 14.026 está vedado a exploração direta de os poços nas comunidades rurais essa lei do Temer inclusive ela faz com que um produtor rural alguém que mora nas populações rurais simplesmente tem o direito de não explorar a água que está no seu próprio lugar de subsistência a 14.026 foi uma lei que começou com o Temer e é uma lei inclusive que exclui as comunidades rurais e que exclui os povos que são mais vulneráveis o que que quer dizer com isso segundo as últimas estatísticas a gente tem um compilado do SNIS com o IBGE a probabilidade de uma mulher negra ter acesso a esgotamento sanitário é 35% menor que um homem branco isso aí chama ecocídio isso aí é uma política uma biopolítica uma necropolítica que faz com que o saneamento seja usado como ferramenta de exclusão nas redações idros sociais principalmente por último falar o seguinte Lelé é que a gente tem que avançar para outros pontos nós ficarmos na retórica na gramática do capital contra o capital não dá a gente tem que avançar nos aspectos mais primordiais a respeito dessas leis inclusive 9543 barra 2018 a lei da tarifa social precisamos discutir essa lei precisamos avançar uma pauta nossa a respeito disso a lei do volume vital de água o João Bosco falou na Alemanha eu estive em Berlim estudando um desse um tempo atrás e eu vi lá o projeto Frei Weisser que é um projeto que na verdade é unir os conservadores e os liberais da Alemanha os progressistas e o pessoal da direita para falar que um volume vital um volume básico de água tem que ser concedido à população porque senão quem não tem dinheiro para pagar vai ficar com sede isso é mercantilizar a água é tornar a água uma ativa uma mercadoria o que é impossível e deixar aqui um ponto para ser discutido a respeito da composição acionária da Copasa a Copasa hoje é composta por 30% de estrangeiros o dinheiro promove a privatização as demissões arbitrárias absurdas que estão sendo feitas na Copasa nesse momento é um dinheiro que vem de fundos de pensão canadenses e americanos que são de trabalhadores isso vai garantir a aposentadoria deles lá a custo de nós trabalhadores brasileiros é uma questão até de soberania se você tem na verdade 30% de uma empresa de água controlada por um pessoal que não é do seu país uma coisa dessa nunca aconteceria nos Estados Unidos da América ninguém aqui vai negar que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista porque lá as estruturas de água e energia são controladas inclusive pelos corpos de engenheiros navais os corpos de engenheiros militares estamos falando de um país capitalista onde a água é nacionalizada era isso pessoal dizer que a gente está aqui mais uma vez para debater este problema que não vai melhorar enquanto não dizemos para a sociedade que água e energia não devem ser mais fadoria é isso obrigado Lucas eu sei que nós estamos falando aqui também de legislação federal o marco regulatório do saneamento que está sendo na verdade desvirtuado criminosamente nós vamos tratar nesse debate acho que faria aqui um requerimento solicitando o deputado federal Padre João e a deputada Aninha os dois se fizeram representados para que a gente traga esse debate em âmbito federal uma vez que também a gente precisa caminhar Bartolomeu logo depois Bartolomeu é o diretor do sindicato dos metroviários logo depois o Jefferson que é secretário-geral do Sindio Eletro que está aqui presente desde esse início também boa tarde companheiros companheiras em nome do deputado Nele eu quero comentar toda a mesa e a plateia eu sou do executivo dos metroviários e estamos bastante solidários aos companheiros eletricitários companheiros da Copasa e prevenizava o Jeffinho que ele trabalha atrás ali eu lembro Jeffinho em uma das nossas conversas lá na na central ele falou assim acampou essa campanha esse trem é nosso você é um usuário do metrô então eu quero aqui agradecer viu Leleco a oportunidade de estar falando aqui dessa situação do metrô o que nós sofremos na pele não 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 queremos isso para os companheiros eletricitários para os companheiros da Copasa sofremos e estou sofrendo até hoje foram mais de 150 demissões o número mais preciso foi em torno de 186 e conseguimos uma pequena vitória na justiça esses companheiros que foram demitidos eles foram reintegrados e a empresa já não está demitindo mais por conta dessa ação nossa judicial né então eu quero deixar aqui o agradecimento estamos solidários a essa luta essa luta é do povo é do povo brasileiro é do povo mineiro estamos juntos nessa luta então aqui estou deixando os meus agradecimentos estou bem feliz com as falas que aconteceram aqui a favor do metrô eu sou o metrô viário comecei lá mais magrinho cabeça pretinha e tudo já estou com a cabeça branca já tenho filhos criados netos e tudo mais mas infelizmente no dia para concluir a minha fala no dia 21 de dezembro por volta das 10h30 nós estávamos lá na empresa negociando a questão da escala mínima a imprensa mineira noticiou o metrô de Belo Horizonte não vai ser mais privatizado mas infelizmente esse desgoverno Zema ele investiu tanto nessa questão da privatização do metrô que quando foi às 14h30 15h havia uma notícia diferente o metrô de Belo Horizonte vai ser leloado amanhã e foi realmente o que aquela cumpreira Ana foi por preço de banana o valor que foi privatizado do metrô sequer não compra nenhuma composição que nós chamamos de trem não compra nenhuma composição e nós são 19 estações e umas 4 ou 5 subestações e são 35 unidades 35 composições nós chamamos são os 3 então gente os meus agradecimentos estamos solidários e esse previsito infelizmente nós não tivemos tempo como o companheiro Laniobim falou nós não tivemos tempo de fazer um previsito desse aí para poder tentar inviabilizar a aposentação do metrô muito obrigado estamos juntos foram várias caravanas na Brasília foram várias audiências públicas mas infelizmente não foi possível finalizando definitivamente houve agora recentemente na semana passada uma visita técnica eu tenho certeza absoluta que foi que foi constatado coisas erradas lá no metrô porque eles estão sucateando os metrô fazendo o metrô de almoxerifato porque não está tendo peça para poder colocar em movimento muito obrigado obrigado ao senhor nosso respeito e nós não vamos deixar esfriar essa luta do metrô aqui de forma alguma né em respeito ao senhor que recebeu do filho de chocadeira essa notícia às vésperas de natal como todos os metroviários já é fim a palavra é sua obrigado obrigado deputado eleco eu faço cumprimento cumprimentando a mesa também foi um bom debate está sendo realizado aqui na assembleia primeiro é justificar hoje eu estou com a camisa do sindágua uma camisa que também estabelece um bom diálogo com a população água da privada não dá para engolir e também representa a perspectiva da nossa construção para dentro do movimento sindical de um sindicalismo classista que vai pensar a luta da classe trabalhadora contra a política liberal contra essa política de desmonte das estatais contra essa política do empobrecimento do nosso povo bom eu queria trazer alguns pontos estou vendo que o João Bosco está aqui embaixo aqui um ponto até sobre a fala do João Bosco quando ele aponta um contraponto supercoerente em relação à argumentação do Zema e dos privatistas para o projeto de privatização que tem que o Estado precisa vender as empresas estatais para investir e o João Bosco faz um importante contraponto e aí eu peço a autorização para acrescentar um elemento da relação privada-estatal porque as nossas empresas estatais elas já têm uma participação privada todas as empresas estatais têm participação privada a partir de uma reorganização do capital através que nós chamamos da financiarização e que o que eles como eles se colocam de investidores nós colocamos de especuladores investidor é quem investe educação e saúde esses caras estão nas empresas especulando para ficar mais rico na CEMIG José João Abdala Filho dono do banco clássico é um dos representantes dos acionistas privados privados na CEMIG e o papel desse povo dentro das empresas estatais é reduzir o custo administrar a empresa para reduzir custos e maximizar lucros acionistas então os problemas que a gente vive hoje Copasa CEMIG Codemig Gasmig é fruto da participação privada nas empresas estatais acho que isso é um ponto que ele é importante para a gente não ter dúvida para dizer CEMIG está ruim está mas é problema da participação privada e quando a gente tem um governo aliado ao privado igual o governo Luzema os problemas tendem a aprofundar sobre o plebiscito Leleco sobre o plebiscito sim algumas pessoas manifestaram que talvez não fosse o tempo correto do plebiscito então para nós que estamos na construção do plebiscito que estamos nas ruas buscando votos nós não podemos ter dúvida e se a gente encontrar com essa argumentação a gente precisa dialogar não há momento melhor para a realização do plebiscito não há nós encerramos o ano de 2023 com uma grande vitória sobre o Zema no regime de recuperação fiscal e no final do ano nós temos uma grande batalha no final do ano não no segundo semestre de 2024 nós vamos ter uma grande batalha de narrativa no processo eleitoral porque lá estará presente representantes do projeto de privatização de entrega da mineração de roubo das terras indígenas e nós vamos precisar no segundo semestre desse ano também se colocar nessa luta e fazer um grande debate com a sociedade entre essas duas grandes agendas processo eleitoral e regime de recuperação fiscal nós não poderíamos deixar o primeiro semestre de 2024 no vácuo sem estabelecer uma luta concreta contra esse governo que visa sobretudo entregar nossas empresas estatais então o momento do plebiscito ele é extremamente acertado e o regime de recuperação fiscal que eu concordo com a fala do Estevam sobre as questões relacionadas a transferência para o governo federal mas a federalização ela traz um aspecto que nos ajuda se não tivesse o projeto de federalização das empresas para a pactuação da dívida de Minas com a União o projeto de emenda constitucional 24 que tira o referendo da constituição e que propõe também a redução do quórum e qualificar de três quilos parlamentares e votação de dois turnos para um quórum simples 50% mais um ele já poderia estar sendo debatido e sendo até aprovado então o regime de recuperação a federalização ela estanca a tramitação da PEC 24 e a gente consegue antecipar o debate com a população que talvez gente talvez não é o principal ator nesse processo para dizer se Semig Copasa Gasmig Codemig Codemig tem que ser privatizadas e a gente antecipa a participação popular nesse processo para dizer federalizada ou a manutenção sob o controle do Estado de Minas Gerais o povo é contra a venda das empresas estatais e o povo é contra da retirada do referendo e da alteração do coro aqui na Assembleia Legislativa nós não podemos também detubear sobre isso Lelec mais uma vez gratidão estamos juntos na luta Obrigado vai falar agora Nancy da Pastoral Afro-Brasileira e logo depois o Haroldo Alves Batista olha enquanto João Bosco ainda está aqui além da militância da seriedade da coerência e do testemunho de vida a poesia por inteiro de João Bosco Serra a gente vai se alimentando espiritualmente nas lutas também com esta poesia que é fruto do testemunho da luta Parabéns João Bosco Nancy Paz e bem Cumprimento a mesa na nossa representante feminina Helenice Leleco dando os parabéns também por essa audiência Ontem estive em Ouro Preto e quero parabenizar o guerreiro nessa luta quero falar aqui também da importância das falas de algumas pessoas de Ouro Preto mostrando o sofrimento deles com a conta que está vindo altíssima e quero deixar o recado aqui parabenizar aqueles motoristas de táxi que foram e votaram e dizendo que deveria também ter a volta que eles querem a volta de uma água limpa de qualidade porque a água é puro barro e muitos não têm condições de pagar o preço que está a água em Ouro Preto agora também Nenéco parabéns para você de passar em cada gabinete nessa casa porque vai ser mostrado para a população brasileira e mineira principalmente que aqueles que chegam aqui com o voto do povo e chega aqui vota contra o povo eu quero pedir a todas as minhas companheiras professoras que estão dentro do território aqui de Minas que peguem a sua caixinha façam uma urna e na sala de aula na porta da escola vão formar os nossos cidadãos e cidadãs em Minas Gerais os nossos alunos e mostrar para eles porque a primeira pergunta quem tem responsabilidade dela é os deputados dessa casa eles estão aqui para servir o povo e não e guardião da constituinte se eles são guardiões e se eles são nossos representantes aqui nós queremos ver então quem tem o seu deputado aí no interior que você votou vai atrás dele o tempo todo porque os nossos deputados e deputadas de esquerda que estão aqui dentro estão cumprindo o papel e deleco divulga para aqueles que estão aqui dentro e não responder aquilo que o povo está pedindo para que que eles vieram para cá se eles não salvar não for verdadeiros representantes do povo e deixar que destrua nossa constituição que destrua o nosso direito de ter fala e vez com esse previsito que eles não merecem e ser nosso representante aqui dentro não merece estar aqui dentro dessa casa e segundo momento nós queremos que todos peguem a sua caixinha todos os representantes e vai votar vai buscar voto defendendo semig copaz as nossas estatais e além do mais está vendendo também o hospital do epicende que amanhã a gente vai estar abraçando porque esse hospital é nosso nós nós não podemos nós não estamos aqui representando esse vereador que quer esse governador que quer estado mínimo eu não gosto nem de falar o nome dele porque traz tudo de mal para o povo mineiro né então é hora é agora né Jeffinho a hora é agora esse previsito está saindo na hora certa e na hora de mostrar quem é os verdadeiros representantes do povo e aqueles votos que nós demos e colocamos aqui dentro tem de ser respeitado né como pode o povo mineiro viver viver sem a copasa como pode o povo mineiro viver sem a semigui nós queremos nossas nós queremos as estatais governador você não vem para destruir Minas Gerais governador você não vem para destruir Minas Gerais água e energia não são mercadorias amém obrigado temos o Haroldo logo depois a Isa né que é do comitê de contagem do partido dos trabalhadores que bom dia para todos e todas na verdade meu nome é Leonardo todo mundo me conhece por Léo eu acho que esse é o primeiro minha letra que não é boa mesmo nós perdemos o hábito de escrever você me perdoa eu mesmo te vi sei do seu nome e li perdão Leonardo Alves Batista que é da comunidade Vila Barraginha eu acho que esse é o primeiro plebiscito que está acontecendo que eu não estou vinculado a nenhuma entidade eu lembro em 2000 quando fizemos plebiscito sobre a dívida pública eu lembro da UMS que a gente estava refundando o movimento estudantil em contagem depois do golpe e por afora vai esse é o primeiro que eu não acho que eu não estou vinculado a nenhuma entidade estou aqui agora como cidadão e para falar sobre o que tem a ver com a nossa pauta aqui começar parabenizando a Assembleia de abrir espaço para discutir o que é importante para o povo de Minas na figura do deputado Leleco vou cumprimentar o público na figura da minha amiga Isabela que espero que seja candidata para eu poder ter em quem votar porque precisamos de renovar falar pré-candidata agora pré-candidata desculpa pré-candidata para não ferir a lei eleitoral meu nome é Leleco eu falei sou da Vila Barraginha é uma ocupação da década de 50 que é muito famosa é internacionalmente famosa porque tem um histórico de tragédias e que nós somos atingidos e continuamos a ser atingidos a nova tragédia que nós estamos vivendo agora é a Copasa a Copasa quer obrigar a comunidade a mudar a rede de esgoto sabendo que as casas são num nível acima abaixo da rede nova que eles fizeram que ninguém entende porque que eles fizeram na verdade eu sei a comunidade da Vila Barraginha tem vários problemas históricos de resistência e eu acho que é por uma perspectiva da esquerda porque foi naquela região que teve um padre na época da ditadura militar ainda foi para a rua e foi trabalhar como peão operário na rua que eu moro que é a antiga Rua 18 atual jornalistas ou Tranglec lá na Polirreca o padre Inácio que foi o primeiro presidente do nosso partido o Partido dos Trabalhadores então tem um histórico lá até a hora que eles acham que a gente é a Polônia porque aparece uns falso comunista e uns nazista porque até suástica apareceram nos postes da comunidade da Barraginha e nós estamos com várias tragédias simultâneas uma atrás da outra em 2020 a comunidade foi inundada muitos moradores perderam tudo perderam tudo tiveram 53 casas 53 casas caíram 53 famílias lá são 500 famílias 10% da comunidade e infelizmente eu que sempre fui solidário com todas as lutas com toda a luta sindical acho que não tem um sindicato em Minas Gerais que não funcionou sempre teve alguém da Barraginha ajudando mesmo não sendo vinculado diretamente a não ser como interesse de usuário dos serviços públicos quando eles fizeram uma nova uma nova rua uma nova rua na comunidade que eles abriram para atender o interesse não nosso dos moradores mas o interesse de uma empresa de logística que colocou lá não teve luz ficou dois anos sem luz não fizemos abaixo-assinado eu procurei a representação sindical na Semig que era o Gonzaguinho o Gonzaguinho falou Léo eu levo esse abaixo-assinado na Semig não vai adiantar nada como é uma rua que não tem nada nem de um lado nem nada do outro não vai ter captação de dinheiro e a Semig só quer dinheiro então esses são alguns dos problemas estou fazendo um documentário chamado A Luta Continua denunciando todos esses absurdos que vem há muito tempo acontecendo porém a participação popular é sim um caminho de conquista a Vila Barraginha é um primeiro lugar no Brasil onde foi construída a habitação popular cuja metragem é maior do que o plano nacional isso foi conquistado a partir de luta em 2006 nós aprovamos na Câmara Municipal de Contagem na hora de fazer o parcelamento como área de interesse social uma metragem maior porque é um absurdo quando a pessoa é removida tem que ser mandada para aqueles quadradinhos de dois quartos que muitas vezes não tem nem ventilação igual era o plano nacional então pobre merece dignidade nós temos conquistas a partir da participação popular a Barraginha nós conquistamos quando a Marília assumiu a atual prefeita na primeira gestão dela através do orçamento participativo asfaltar asfaltar a rua principal da vila que não atendia o nosso problema e nós trocamos o asfalto em vez de asfaltar a rua principal que era uma coisa visível que todo mundo via para eu fazer um estudo técnico que condenou a Barraginha e falou que ela é área de risco eu peço só mais um minuto deputado em 2000 durante 2020 durante o golpe a área de risco que tem até quatro metros de argila mole que morreram 37 pessoas em 92 que morreu quatro pessoas em 2000 eles colocaram uma empresa de logística chamada Log e essa empresa de logística inundou a comunidade e quem fala isso não é só eu não é o secretário de obras na época do PSDB que fala o que a empresa fez foi 7 mil litros de água que eles jogaram em cima da comunidade e nós não temos essa solidariedade eu estou há duas já fiz duas comunicações com a Câmara Municipal de Contagem para tentar debater isso e nós não temos espaço para poder ir falar então estou pedindo a solidariedade dos movimentos solidariedade dos movimentos sindicais para estar ajudando a gente pedindo a solidariedade da Assembleia para estar ajudando a gente o Ministério Público parece que tinha um processo para indenizar as famílias parece que enfiou na gaveta o processo mandei mais uma comunicação para o Ministério Público e estou aguardando porém em dia 18 de janeiro faz 5 anos que aconteceu a tragédia essa última tragédia da Barraginha e que entra entra como se diz não pode mais ser acionada a empresa está bom com relação ao prebicito gente o que é nosso nós temos que cuidar e a Copaz é do povo de Minas a Semig é do povo de Minas a Codemig e esses o Estado precisamos reconcluir que nós estamos até com o prazo da audiência para cair por favor mas eu vou te pedir que possa junto com a Márcia passar aqui as informações para o requerimento ao Ministério Público nós vamos pedir por requerimento eu gostaria de pedir uma audiência pública para discutir a questão da Barraginha você pediu antes informações ao Ministério Público por conta do prazo de 5 anos estou aumentando o desejo popular ok agradeço então a todos e agradeço o pessoal da mesa aqui e vamos lutar gente que é o único caminho se não aproveito a oportunidade peço a prorrogação da nossa audiência por mais 13 minutos e 13 segundos Bela Isa Bela é porque a Bela eu li aqui porque também a assessoria da Bela vai falar daqui a pouquinho desculpa então boa tarde a todas todos e todes cumprimento aqui o mandato do deputado Leleco também do padre João que chamaram essa audiência importantíssima para essa luta e eu quero trazer aqui algumas informações estão presentes na nossa cartilha essa campanha que está cumprindo um belíssimo papel de educação popular de implicação da população do povo mineiro sobre aquilo que é seu sobre o próprio patrimônio público a CEMIG hoje ela atende 774 municípios e 9 milhões de unidades consumidoras o que está sob ataque nesse momento é a tarifa social só a tarifa social da CEMIG hoje ela atende 1,4 milhões de pessoas de famílias e 690 mil 315 famílias beneficiárias da tarifa social da Copasa hoje com esse dispositivo do subsídio cruzado os municípios como já foi bem dito aqui os municípios que não produzem uma arrecadação tão grande eles gozam desse benefício então é uma lógica que opera que não é só a do lucro é a de repartição de divisão desses recursos que atende a função social dos recursos hídricos e dos recursos naturais então isso está sob ataque hospitais públicos e instituições filantrópicas funcionam mesmo quando estão inadimplentes porque nós temos empresas públicas que atendem esse interesse social dos recursos naturais então é isso também que está sob ataque a gente não vive sem água quando a gente investe um real em água nós estamos investindo nove reais em saúde pública então a gente investir e garantir as nossas estatais como interesse público é também uma estratégia de investimento quando a gente está na rua coletando votos nós estamos aqui coletando bastante votos em contagem com diversos núcleos não é Valdir? Batata que teve aqui também Jefinho a própria rua vai compondo o nosso repertório sobre a importância do que a gente está fazendo ali então chega até a mim no metrô um usuário do metrô que fala ah no Amapá está uma merda e aí quando a gente vai olhar foi vendida 50 mil a CAA lá por 50 mil então é preço de banana e aí a gente percebe uma piora dos serviços que justifica porque aí a população fala está muito ruim nós estamos tendo interferência no serviço aqui de fornecimento de luz e a gente está aqui para dizer que isso não é por acaso não é ocasional é intencional e é parte dessa estratégia que nós estamos combatendo com o plebiscito então assim no Rio de Janeiro a gente já tem essa experiência de 7% do percentual do tratamento de esgoto ter sido reduzido em Manaus 80% da cidade está sofrendo com a falta de saneamento básico esgotamento sanitário em ouro preto que a gente não precisa ficar falando muito essa queda na cobertura recentemente objeto dos jornais aqui do estado um menor controle público os cortes no abastecimento em Alagoas no Ceará no Rio Grande do Sul a gente assiste já tarifas caras e a diminuição da cobertura da água tratada o metrô de Belo Horizonte a gente não precisa falar que a tarifa já está maior do que o transporte público 5,30 já está reduzindo nossa capacidade de mobilização e uma redução drástica na qualidade do serviço com o metrô paralisando sem razões justificáveis não tem aí um investimento a gente percebe uma dificuldade na manutenção a escada rolante do metrô ela é parada o trabalhador chega cansado e está lá todo mundo na multidão descendo muito bem é isso aí os bancos um aumento da publicidade que aí eles fazem isso muito bem então nessa lógica que está em disputa a gente vê de um lado a função social dos recursos hídricos contra a exploração irresponsável que visa o lucro a soberania e a autonomia do povo brasileiro e do povo mineiro contra a subserviência colocar o nosso povo sob os interesses desse capital desse mercado o investimento em políticas públicas para milhares de famílias contra a concentração do lucro em poucas famílias possivelmente as herdeiras das capitanias hereditárias a consulta através de um referendo respeitando a democracia contra o autoritarismo e a ganância de uma elite fascista é basicamente isso que a gente vê nessa disputa e que já está num momento muito avançado muitos não acreditam que nós vamos ser capaz de barrar isso porque 17% apenas do lucro que já foi bem citado aqui pelos companheiros que falaram na mesa se volta para o Estado brasileiro nesse momento nós estamos dizendo que isso a gente já disse que está aqui na minha anotação a nossa Constituição mineira ela ainda tem esse dispositivo que defende essa consulta popular para entrega e é isso que nós estamos defendendo que Minas não permaneça na contramão dessa história frente a todas as experiências que já estão desestatizando nós não podemos apostar no que já é falido comprovadamente com essas outras experiências internacionais mesmo as experiências nacionais a gestão do Zema ela é um fracasso para Minas Gerais aumentou absurdamente a dívida do Estado de Minas Gerais e já está em 160 bilhões é um absurdo isso que ele ainda seja visto reconhecido como novo que a gente vê que é o que tem de mais velho na política não vamos nos ater aqui porque o tempo que a gente tem é muito curto para a gente falar tudo que a gente precisa falar desse desgovernador ele quer privatizar tudo é a preço de banana e a banquinha do metrô corrige a gente porque fala que a banana está cara mas ele está vendendo muito mais barato então que as bananas fora Zema ficam as estatais defender as nossas estatais é garantir o nosso futuro o nosso presente essa nossa luta é secular tem cinco séculos que nós estamos aqui defendendo o Brasil desse ideal de colonização que continua naturalizado que está em curso água e energia não são mercadoria fora Zema ficam as estatais e vamos todos todas e todos votar no plebiscito obrigado Isabela Isabela me rememorou que o dia 19 quando se deu o início da votação do plebiscito foi dia dos povos indígenas portanto precede aqui dizer que o dia 21 da derrama que até hoje o governador não sabe o que é e hoje 22 de abril vêm 524 anos de achamento de exploração e depois da implementação da escravidão no Brasil nós temos ainda Elson Santana coordenador estadual da Coupi Minas obra Coupi Minas logo depois a Conceição Nunes a Preta boa tarde a todos boa tarde e todas sempre muito bom aqui estar representando a obra Coupi de Minas eu também estou como pré-candidato a vereador em Belo Horizonte pelo PT nesse partido maravilhoso o maior partido do Brasil e falar do plebiscito é muito importante desde o nosso primeiro contato o Michel a gente fez uma reunião na AMER foi muito bom e a gente então abraçamos essa causa também no nosso movimento então a gente espalhou a ideia do plebiscito pelas nossas 14 comunidades do estado foi um momento muito bom de discussão eu venho estava no fim de semana eu estava em boa esperança e fomos fazer participar lá de um momento de fé e formação e também de política boa esperança foi um encontro com 140 jovens e o que eu quero contribuir aqui para hoje Leleco é falar da questão da juventude a juventude ela realmente está desinformada gente eu discuti com os jovens lá de boa esperança da comunidade São José Operário e percebi que eles não sabem o que significa plebiscito isso é muito sério é muito sério então quer dizer nós estamos aqui muitos mais velhos mas a juventude que estaria que estaria aqui para falar sobre isso então seria ele que tem que chegar o jovem tem que chegar o pai o mãe o avô estão vendendo a nossa empresa que empresa que é essa então quer dizer essa identidade entender realmente a importância do que é público daquilo que é nosso os nossos jovens não estão sabendo eu acho que tem que ter um investimento pesado em conscientização da juventude aqueles movimentos de juventude que nós tínhamos nas SEBS nas pastorais de juventude a gente tem que ir para cima gente eu acho que a gente está cansado a gente está ficando velho eu até trouxe o meu boné para simbolizar realmente a juventude porque para falar com eles eu tive que usar uma bermuda um tênis e um boné para poder estar frente a eles porque eu também já fui um jovem já militei muito mas hoje a gente fala por eles mas eles podem falar por eles também então se você jovem de 16 anos acima de 16 anos participe vote e falo mais eu acho que se a população não vai à urna a urna tem que ir à população a gente pode até fazer lá pegar a urna lá e sair pelo bairro porque é isso que a gente tem que fazer a gente tem que voltar a essas discussões uma coisa que aquela hora comentamos a questão que você falou com relação a utilizar a eleição para um como é que foi mesmo foi um para um plebiscito para as consultas uma consulta popular a palavra não me veio aqui a consulta popular a nossa câmara vai colocar é irônico isso é muito chega a ser assim decepcionante a consulta popular esse ano em belo horizonte vai ser para a gente ver se a gente muda ou não a bandeira né que relevância né ou seja problemas tão importantes a nossa câmara municipal gente pelo amor de deus da tristeza fala sério não tem jeito não tem jeito então quer dizer eu queria trazer esse recado também que eu acho o leleco inclusive de verificar se essa construção dessa consulta popular já é para evitar um segundo pedido que acredito que não vai ter condições ou seja talvez já tenha sido uma estratégia de não ter uma consulta popular de fato representativa acabou o tempo né acabou eu queria que a Joseli permanecesse os seus três minutos estão garantidos eu peço desculpa então é isso aí então eu quero também inclusive só saudar a questão da palavra do Jean Freire que foi né doutor Jean Freire foi muito legal essa questão da escola né e falar também o seguinte que a gente vai ter que ir para a porta das escolas porque dentro das escolas estaduais a gente não entra não né para falar sobre o plebiscito obrigado 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 companheiro Elson Tacop a Joseli eu citei aqui desde o início da importância e que os movimentos populares a deputada Bela tem sido também que voz guerreira a deputada Bela é também pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte tem tratado as pautas com toda a a a forma e com todo zelo esta audiência pública também em razão dela não estar em Belo Horizonte ela está sendo realizada mas várias audiências públicas inclusive da comissão de participação popular acontecerá com esses temas então eu peço a Joseli Rosa que é também presidente do PSOL do BH que possa falar em nome de si e em nome também da Bela gente licença presta licença para chegar boa tarde a todos a todas e a todos presentes meu nome é Joseli Rosa como bem o deputado disse primeiro queria parabenizar por esse momento muito importante que é o momento de romper tem uma autora que eu gosto muito sigo ela chama Aldrin Lord ela fala transformação do silêncio em linguagem isso é o que o meu corpo a minha trajetória a minha história de chegar até aqui porque para chegar até aqui o meu povo a minha ancestralidade caminhou muito eu sou cria da pedreira Prado Lopes da PPL a comunidade mais antiga de Belo Horizonte foi da pedreira das pedras da pedraria que foi feita a cidade de Belo Horizonte o contorno no entorno da contorno e da Afonso Pena não de que eles falam que a civilização ou como eu posso dizer a benfeitoria ou o progresso tem que chegar só chega entre a contorno e para além da contorno como cria da favela eu falo minha alma é favelada eu sou desse lugar e é para esse lugar eu queria iniciar também com uma poesia para falar sobre plebiscito para falar sobre a venda das nossas estatais e para dar um recado esse recado ele já tinha tinha uma maravilhosa centenária Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus ela já denunciava todas as mazelas todo o descaso toda a forma de não política que é o que o nosso companheiro ele trouxe aqui na fala dele sobre a necropolítica a necropolítica ela foi baseada ela foi simplificada ela foi traduzida no governo do Bolsonaro a gente enquanto o povo que é silenciado que tenta nos silenciar a gente povo da favela das ocupações dos quilombos das vielas dos becos é desse lugar que eu venho e é desse lugar que infelizmente nesse retrocesso com relação a esse desgoverno que nós também temos aqui em Minas Gerais com esse governador ele quer retomar ele quer retroagir no sentido toda a política que foi avançada que foi pensada que foi com muita luta e com muita garra para que simplesmente para fazer esse desmonte então eu venho desse lugar com o recado de Carina Amara de Jesus e ela sempre fala a tontura da fome é pior do que a do álcool a tontura do álcool nos impele a cantar mas a da fome nos faz tremer percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago eu sou cria de um lugar que a gente é eu sou da época da Lamparina eu sou da época da Pedreira Prado Lopes não da minha mãe da minha avó mas que lá era uma torneira na comunidade e essa única torneira que pingava às vezes na madrugada mas eu sou do lugar que tomar banho na bacia todo mundo aqui já tomou banho quem tomou banho na bacia sabe o que é tomar um banho na bacia sabe o que é ter a água para sobreviver e para viver sabe o que é tomar banho eu sou a filha eu sou a buscar lata na bica vovó falava mamãe falava eu sou daquela lata de tinta que pegava a lata de tinta e colocava água nós somos essa resistência essa resiliência que comanda e ainda continua comandando enquanto mulher preta enquanto mulher que a gente precisa de amplificar as nossas vozes hoje eu estou como o presidente do partido do pessoal sim porque a gente precisa ocupar esses lugares a gente rompe com a ausência do racismo porque quando se fala que quer simplesmente privatizar a CEMIG e a COPASA eles querem novamente nos querer nos colocar e aí quando eu falo do lugar de vim de favelas de periferias a gente faz o teste do pescoço quem são as pessoas a maioria das pessoas que ainda adentra no lugar aonde não chega o direito que tipo de democracia é essa no qual que democracia que nós temos que essa democracia não chega na favela essa democracia ela não chega na ocupação essa democracia ela não chega no quilombo quilombo aqui pertinho quilombo Souza presente Santa Tereza hoje tem um processo quase toda semana a mãe Mãe Glaucia fala comigo nos procura enquanto o mandato fala assim olha estou com problema com a CEMIG porque a minha luz está 10 mil reais então como que o nosso povo preto vai conseguir colocar o que de comer ou vai pagar a conta de água e aí vai falar sobre o processo dos gatos porque que a gente ainda tem dentro das comunidades os gatos porque não é pensada a política para nós o nosso corpo não é pensado então deputado queria parabenizar por esse momento e parabenizar o povo e a todos aqui presente porque nós somos resistência resiliência nós somos fruto de um matriarcado e é assim somos nós nós mulheres pretas mulheres essa mulheridade que vai dar continuidade para transformar essa sociedade e é uma sociedade que pensa com a gente pensa pela gente pensa para a gente e com é com e para então plebiscito é para dizer desse lugar no qual a gente veio no qual a gente vai dando continuidade porque pavimentou e aí Zema não vai ser uma peca do calabouca porque a gente nunca tentaram nos amordaçar e mesmo tentando nos amordaçar nós somos fruto da ancestralidade fala-se no futuro eu falo no presente aqui e agora eu sou um sonho sonhado da minha ancestralidade e sendo esse sonho sonhado da minha ancestralidade a gente não vai dar um passo atrás ele acha que a gente está recuando mas não é como a flecha de Oxós a gente só recua um pouquinho para dar impulso e como hoje é segunda-feira eu sou uma filha de Nanã mas também sou também do Homolocô da minha nação que é a nação do nosso sagrado a gente fala de Exu Exu fala sobre troca quando fala sobre mercadoria nós não somos mercadoria bom para Exu nós somos um lugar da troca e Zema você não está trocando porque se fosse uma troca sincera uma troca honesta que faz com que a gente converse dialogue e Exu fala quando não tem troca é abuso quando não tem troca é violento então o que o Zema vem fazer é uma violência é um processo de romper é um processo de literalmente querer fazer com que a gente se cale mas não a gente vai transformar o silêncio em vozes em vozes em luta em luto mas também em voto então parabéns a essa continuidade estamos aí construindo também o plebiscito estamos na rua e é isso quando o nosso companheiro falou sobre a juventude é Sankofa passado, presente e futuro porque como Carolina falou como Conceição Evaristo falou o presente ele é ancestral sendo ancestral não tem como fazer apagamento da nossa história e nem da nossa memória e é por isso que a gente está na rua e com a rua e a gente fala sobre trocar e é importante demais essa movimentação que está tendo o plebiscito que é em todos os municípios em todas as favelas e também nas ocupações então a gente está dando movimentação ao que já vem sendo movimentado obrigada pelo dia de hoje obrigada pelo momento importante para a gente falar com a gente e da gente e é desse lugar é dar voz na verdade a gente não fala eu não falo dar voz eu falo amplificar voz nós somos amplificadores de voz e muito obrigada Leleco por sempre amplificar sua voz amplificar o mandato obrigada a todas as parlamentares porque sim é desse lugar nós precisamos de reescrever a história e para reescrever a história e para combater o racismo e para combater o machismo precisamos de corpos e corpos ocupando lugares de poder então para reescrever a história precisamos ocupar esse lugar e estou assim como pré-candidata aqui em Belo Horizonte como vereadora para a gente continuar reescrevendo a história fazendo a nossa história a partir da nossa memória obrigada gratidão pela gentileza Joseli de ter ficado um pouquinho mais quando já tem outro compromisso de desculpa para o Elcio quando eu intervi para ela não ir antes da sua fala mas o seu recado para a juventude aqui foi passado foi gestualizado e testemunhado obrigado a vocês a Conceição Nunes a preta e vamos encerrar com o Henrique Lazzarotti seja bem-vinda preta sempre a casa boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas e todes meu nome é Conceição Nunes eu sou conhecida como preta sou de Santa Luzia estou como pré-candidata vereadora nesse município eu quero inicialmente cumprimentar toda a mesa através do Leleco e cumprimentar todos aqui presentes e agradecer e parabenizar por esse evento tá e como diz a nossa amiga Rosiane que acabou de sair que não é da voz que nós temos mas nem sempre somos ouvidos ou ouvidas a importância desse movimento desse plebiscito é a gente reconhecer e a gente tomar posse de um direito que é nosso e que nem sempre é falado para a gente é ensinado que pena que a matéria OSPB foi foi trocada eu posso até falar que foi tirada da escola a forma como ela é colocada hoje não ensina a nossa juventude a reconhecer o que é um patriotismo a reconhecer se reconhecer como cidadão como cidadã e lutar pelos seus direitos e cumprir com seus deveres como que uma casa como essa assembleia que só é constituída pelo querer do povo que quando o povo vai à urna ele está indo de certa forma coagido porque se ele não votar ali é cobrado mas ele também quer que alguém chegue lá e fala por ele e a gente percebe que nem sempre quem está nesse lugar fala em defesa desse povo que lhe colocou lá fala garantindo a representatividade que lhe foi dada por esse povo que foi lá na urna e votou então meus amigos e minhas amigas que esse plebiscito não seja só esse quando nós queremos defender a copasa nós estamos querendo defender a vida porque a vida vem da água e nós precisamos defender a vida em primeiro lugar nós precisamos defender a energia porque a energia nos gera benefícios e nós sabemos da grande parte da população que não tem acesso ainda nós sabemos disso nós sabemos da grande parte da população que tem a sua energia cortada ou às vezes os apagões nas áreas mais distantes e como é difícil para essa gente viver sem esses benefícios básicos a água a luz e outros benefícios que as outras estatais trazem para nós então defender é também garantir o direito à vida e garantir a dignidade humana é defender a nossa casa comum hoje Minas Gerais obrigado obrigado Preta Henrique Lazzarotti então logo terminando a fala porque nós temos uma outra audiência pública que aqui ocorrerá a gente vai deixar também os requerimentos para serem aprovadas na próxima reunião da comissão de assuntos municipais e regionalização Henrique boa tarde a todos eu sou Henrique Lazzarotti de Ibirité membro do movimento Serra Sempre Viva estamos aí na nossa luta há mais de três anos contra esse projeto criminoso conhecido como Rodoanel Metropolitano eu queria iniciar agradecendo a oportunidade e pedir desculpa por não poder entrar no tema aqui da privataria do plebiscito por razão do tempo ser muito pequeno muito curto gostaria muito de enfrentar essa discussão mas vou me concentrar aqui simplesmente na questão do Rodoanel para dizer o seguinte a gente já vem nessa luta há alguns anos não é Valdir? e infelizmente deputado Leleco mesa aos participantes aqui da audiência e aqueles que estão nos ouvindo em casa parece que a gente não conseguiu fazer entender o tamanho da gravidade desse projeto nós estamos falando de um projeto de destruição ambiental da região metropolitana de Belo Horizonte como poucos projetos que a gente já ouviu falar e é inacreditável que as instituições públicas se comportem de uma maneira totalmente cínica como a gente está assistindo aqui em Minas Gerais eu adoro o Rio de Janeiro os cariocas as cariocas o estado do Rio de Janeiro é um estado na minha opinião falido infiltrado pelo crime organizado por milícias por bandidade de todo tipo no Rio de Janeiro um projeto muito menor como esse teve uma sorte diferente deputado Leleco onde diante de uma total inviabilidade ambiental manifesta do projeto que era a construção do autódromo de Deodoro as instituições de justiça no Rio de Janeiro conseguiram dizer o seguinte primeiro faça-se o estudo de impacto ambiental depois passa-se a licitação da concorrência e aqui foi o contrário criaram o fato consumado todas as instituições caladas e omissas de uma maneira cínica vergonhosa e a gente chega num momento agora que a gente está dizendo o seguinte o que está acontecendo no projeto do Rodoanel total falta de transparência normalmente os projetos quando entram na fase de licenciamento ambiental o primeiro documento é o preenchimento de um formulário com base no qual o estado responde com os termos de referência do licenciamento ambiental isso já é cadastrado nas plataformas públicas para a gente acompanhar só que no Rodoanel não é assim isso aí está tramitando de uma maneira sigilosa ninguém sabe como onde quem está cuidando disso então eu não vou ter tempo aqui de a gente poder abordar toda a situação do Rodoanel como é uma grande farça uma grande mentira como a questão dos acidentes é uma grande mentira viu deputado a gente estudou os casos de acidentes fatais no Rodoanel de São Paulo não é verdade que esse modelo de rodovia é menos violento é uma falsa afirmação que foi usada inclusive pela mídia para conquistar apoio popular para esse projeto então são vários os temas mas eu queria me assumir algumas responsabilidades por exemplo o licenciamento ambiental não cabe à União mas nós estamos falando aqui de Mata Atlântica de Cerrado de uma série de temas que competem também à União dizer alto lar vocês são titulares do licenciamento mas o titular também da proteção do meio ambiente também me reconheço nesse papel e quero esclarecimentos isso não pode ser tratado dessa maneira leviana como o Estado está fazendo então esse é um tema agora eu queria colocar também deputado para a mesa para a Assembleia Legislativa o seguinte a gente acabou de saber agora na semana passada que o secretário o ex-secretário de infraestrutura o Marcato que foi responsável por esse processo todo do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte está sendo processado por supostos favorecimentos nas concessões de rodovias do Triângulo Mineiro então assim isso vai ficar dessa maneira essa casa não vai se interessar de repente em saber o que os promotores o promotor o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal são dois autores dessa ação civil pública não é? então assim será que essa casa não se interessa também para saber que supostos favorecimentos foram esses? porque esse cidadão fez o processo do Rodoanel todinho do início ao fim e agora já não está mais aí mas eu acho que isso é um tema importante outro tema importante deputado Lelec é o seguinte nós soubemos que o Tribunal de Contas suspendeu uma licitação que o Estado provocou para poder contratar assessorias técnicas para fazer a gestão e fiscalização dos contratos do metrô e do Rodoanel licitações que já foram feitas e que estão agora em fase de execução no caso do metrô eu considero ainda mais grave porque já está em exploração o serviço público então o Estado nesse edital diz abertamente o seguinte que é necessário contratar essas assessorias para poder fazer frente à complexidade da execução desses contratos e o Estado hoje está com esse edital suspenso e como é que essas concorrências estão aí sem nenhum tipo de repercussão prática na execução delas considero isso grave e acho que a gente deveria se debruçar também sobre isso obrigado Henrique Lazzarotti quero informar que há um pedido uma coleta de assinaturas nesta casa pedindo uma CPI em relação ao tema abordado nós sabemos que outras CPI já deveriam ter sido armadas este deputado assina e coletará coletará assinaturas em razão mas também a gente percebe que é o modo desoperante você sabe que o secretário da privatização mesmo que fez no Rio de Janeiro o que fez deixou de ser o secretário aqui em Minas Gerais Gustavo então nós temos hoje um governo que queima e coloca estes que demonstradamente vieram para saquear a riqueza do povo mineiro e depois os retiram colocando outros nomes esse é o modo desoperante o mesmo que quer fazer com a Semig com a Copasa que é de destruir a manutenção de destruir a possibilidade da gente ter essas empresas ofertando serviços de qualidade como política pública nós realizamos uma conferência altamente participativa é horrível dizer isso porque tem audiências aqui que a gente tem vergonha eu duvido que alguém tenha saído daqui sem falar ou engasgado se o fez não foi por minha vontade procurei respeitar o tempo de fala de cada um de cada uma assim a gente conduz um processo do qual sou formado que é de participação efetiva e não da hipocrisia abordamos o tema do plebiscito aqui votamos vamos continuar a votar abordamos o tema do rodo anel desse rodo minério este crime em curso abordamos também junto com as empresas públicas a representação dos servidores servidoras ouvimos aqui temas diversos que nos conduziram como um 21 de abril popular para continuarmos a nossa votação nas comunidades aqui também fizemos algumas outras denúncias que estão registradas em requerimento nós vamos aprová-los na próxima reunião a acontecer na quarta-feira às 16 horas da comissão de assuntos municipais nos juntaremos em plenário com a urna essa semana inteira assim como vocês podem trocar as vestimentas depois do banho mas não tirem as urnas da frente debaixo dos braços carreguem para onde for gratidão a todas e todos nós aqui também não fizemos política negando política todos os pré-candidatos puderam se apresentar defender as suas plataformas em que pese a gente tem aqui o próprio testemunho da vida por isso é que nós lutamos tanto gratidão as mulheres ao comitê que organiza este importante plebiscito popular faremos chegar a todas as câmaras este mecanismo que os faz poder consultar a sua população junto com a votação nas eleições municipais gratidão a todos os trabalhadores servidores da TV Assembleia que aqui durante quatro horas e tanto nos permitiram chegar a mais de 400 municípios gratidão a quem me orientou quem organizou servidores dessa casa são antes de mais nada servidores do Estado não são do presidente da Assembleia nem do governador Zema por isso o nosso respeito sempre com eles que constroem esta Assembleia Legislativa de fato participativa esta reunião se destina aliás já fiz isso é a última página já fizemos tem tudo aqui bonito para danar a presidência indaga os convidados já indaguei se desejem falar mesmo que desejar não podem mais obrigado aqui a representante das mulheres nessa mesa é sempre brilhante e colocando a sua vida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputado federal padre João que aqui esteve deputado estadual doutor Jean Freire vereador também é importante que as três casas legislativas que tiveram com Bruno Pedralva e se Deus quiser com tantos bons e boas pré-candidatos e pré-candidatas todos todas e todes nós encerramos esta audiência convocando os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos pedindo que as notas taquigráficas sejam remetidas conforme já foram feitas em requerimento aqui pelo Gustavo tão cuidadosamente gratidão Márcia Sacramento por permanecer até o final obrigado a todos e todas a todos e todas Obrigado.